do partido, para participar dessa reunião que vai acontecer no escritório de um grande empresário de Boston na sexta-feira pela manhã. Beleza. E você não tem mais detalhes. Você recebeu a carta sem nenhum tipo de identificação, além do selo oficial do Partido Comunista. Se você tentou verificar com as outras pessoas que trabalham no prédio que você trabalha, ou as pessoas do partido, ninguém sabe nada a respeito disso, e você não tem como, você não conseguiu nenhuma informação além disso a respeito dessa. Beleza, beleza. Cara, eu vou achar bem estranho, depois de inquirir os meus companheiros, sobre a origem dessa carta, mas se é tudo bem no partido, eu vou então me reunir com esse grande empresário. Certo. Bom, então na sexta-feira pela manhã, você chega no, você vai até o endereço e quem está indicado é um escritório, é um escritório razoavelmente de alto padrão, assim, ele tem placas de que ele trabalha com especulação imobiliária, é um lugar que aluga imóveis, e enquanto você aguarda ser atendido, você vê quatro, três, quatro pessoas chegando e três homens e uma mulher, dois desses homens são brancos, um deles tem cara de europeu, tem cara de um, um deles é negro e a mulher é branca, e são vocês, é a Agatha, o Jackson e o Eric, tá? Beleza. E vocês não se conhecem, tá? E eles, você, quando você vê eles se aproximando, eles aparentemente estão juntos e tem uma secretária, uma moça, uma moça jovem, há uns vinte e tantos anos, pele bem clarinha, ela tem olhos azuis, cabelo loiro, um pouco magra, assim, e ela tá fazendo trabalho de escritório, registrando alguma coisa em um livro de anotações, quando vocês todos chegam no escritório. Beleza. O Jimmy não veio com a gente? Veio, ele tá aqui, mas ele tá muito pensado, como ele tá em choque ainda, ele tá... Ele tá... É, eu achei que ele ia ficar em casa. Tá em choque. Ele tá... É, ele não, ele... Ele tá filosofo... Vocês percebem que ele não tá bem, tá? Porque ele não tá... Não tá... Não tá falando muita coisa, ele... Alguma coisa tá perturbando ele. O Matheus não tava lá... Matheus, ele teve... Ele foi o único que sofreu uma insanidade temporária no jogo passado, tá? Então, ele tá... Eita. É. Ele tá com... Tá na venda. É, vocês não sabem o que ele tá. Ah, não, eu perguntei só como jogador. Provavelmente ele tá com uma fobia nova. Ah, beleza. Tá. Bom, quando vocês chegam, a secretária, ela para de trabalhar. Vocês conhecem ela, né? A secretária que trabalhava antes. Ela fala, pois não, pra vocês? É, a gente veio... Pra todos ali? Isso, pros quatro, cinco. É, a gente veio entregar o relatório pro senhor... Ah, então... Eu vou avisar, ele tá aguardando vocês. E o senhor, ela aponta pro Kang. Ah, eu recebi essa carta, falando para vir aqui. Deixa eu ver essa carta, ela pede. Eu entrego pra ela. Ela lê rapidinho. Ah, o senhor... O Alford, ele tá aguardando o senhor também. Os cinco podem... É o momento que ele vai chamar os cinco. Ela se levanta e vai até a sala... O escritório que fica ao fundo, que tem uma porta. Ela abre a porta. Alguns minutos depois, ela fala... Os cinco podem entrar. Ah, o senhor Alford tá os aguardando. Certo. Beleza. Bom, quando vocês entram, o senhor Alford, ele... Ele tá na casa dos 40 anos. Muito elegante. Ele tem uma grande mesa, uma mesa de... Uma escrivaninha grande. Tem... Na sala dele, além disso, tem algumas cadeiras. Tem um lugar onde ficam bebidas. Mas, apesar das bebidas serem proibidas nesse momento, ele tem... Ele não tem nenhum problema em deixar elas à mostra. E é um escritório muito elegante. E ele se veste de forma muito elegante. Tá usando um terno... É... Claramente caro. Uma gravata cara. Um corte de cabelo muito... Retinho. Nenhum pelo no rosto. E... O cabelo dele é bem escuro. Preto. Ele tem uns olhos bem... Bem marcantes. Escuros também. E ele... Quando vocês entram, ele abre um sorriso. E nem se levanta. E ele só aponta pra que todos vocês sentem em volta na frente da mesa dele. Eu... Eu vou chegar e falar bom dia, senhor. Bom dia. Você... Eu suponho que você é o funcionário do Partido Comunista. Que eu convoquei. Ah... Sim. Isso mesmo. Ah... Você vai ser muito útil. Assim que nós... Acertarmos alguns detalhes. Eu vou contar com o seu serviço. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Depois da loucura que eu vi, eu... Tipo, pessoas que ele chamou, eu tô já meio... Com trás, assim. Como sempre, o mais longe possível das bebidas. Vocês trouxeram relatório a respeito das investigações? Claro. Aí eu puxo o relatório de uma pastinha, assim, e entrego pra ele as folhas. Ele abre o relatório e começa a ler atentamente por alguns minutos. E... E vai fazendo... E vai fazendo... E aí, quando ele termina, ele fecha, assim, e fala... Eu tô... Eu tô bastante impressionado com vocês. Eu... No fundo, no fundo, eu tinha um certo receio de que vocês não conseguissem sobreviver. Mas... Agora que vocês voltaram e me trouxeram nesse relatório, nós temos que comemorar as boas notícias. Porque também teremos algumas notícias que não são boas. E ele faz um sorrisinho, assim... É, quais são as boas, né? As boas é que vocês... Desde que a gente saiu daqui, foi só pra gente. As boas é que vocês fizeram, tiveram... Deram um... Como eu posso dizer? Um golpe... Um golpe poderoso... Num... Uma grande conspiração contra a humanidade. É... É o... Eu falo... Não, não, não... Não, não... Parou tudo. Isso quer dizer que você sabia desde o começo o que tá acontecendo? É... Agora a gente pode começar a parte ruim. Sim, eu sabia tudo o que tava acontecendo. E, infelizmente, a parte ruim é que esse golpe que vocês deram vai ter um preço. E eu vou ser bem sincero com vocês. Esse preço é que vocês entraram... Que vocês estão seguindo um caminho sem volta. E que no final desse caminho... É... A chance de vocês terem uma vida... Tal como vocês conheciam antes... É... Não existe. E ele tá me engolindo a seco, assim... Ah, nesse ali... O Jack já abre o... Tem aquele slider, né? Que ele abre, assim... Assim, do cigarro, assim... E o que exatamente você meteu, gente? Ah... É você... Bem direto. Vocês destruíram... Um líder de um culto... Que tá... Que se espalha pelo mundo inteiro... Há centenas de anos... E que pretende convocar uma criatura monstruosa... Pra destruir a humanidade. Esse culto é muito poderoso... Tanto do ponto de vista econômico... Quanto político. E esse culto... Na maior parte das vezes... Na maior parte das vezes, não. Até hoje eu não conheci ninguém... Que se opôs a ele... E que sobreviveu há muito tempo. É, nisso eu vou... Eu vou dar uma risada, assim, dele... Como se ele estivesse contando uma piada. Mas... O lado bom é... Eu me opus a eles... E eu ainda estou vivo. Então... A gente tem alguma chance. Agora... Vocês vão ter que ser... É... Vocês vão ter que ser tão ardilosos... Quando vocês foram... Nisso que vocês fizeram agora... Daqui em diante... Pra sobreviver. Mas... E mais do que isso... Vocês conseguiram... Pelo que eu estou lendo aqui no relatório... Vocês têm um livro... Com vocês... Que é um livro muito importante... Pra esse culto... E... Isso vai atrasá-los. Sem o livro... Eles vão... O plano deles vai ser retardado... Retardado por um tempo suficiente... Pra que vocês... Pra que vocês... E eu... E as pessoas que trabalham comigo... Possam agir. Mas... Vocês precisarão agora... Me ajudar... Assim como eu vou ajudá-los... Pra... Retardar ainda mais os planos deles... Até que a gente consiga... Inviabilizar o que eles estão tramando. É... Só que tem uma questão assim... Meio chata... Que é que a gente não consegue ler o livro. Não, não... Vocês... Na verdade... Ler o livro não é... O livro que você tem em questão... Ele é um ritual... Que faz parte de uma série de procedimentos... Pra abrir um portal... Que vai trazer... Uma cidade de outro mundo... Pro nosso... Pro nosso mundo... E com isso... Uma criatura monstruosa... Vai reinar sobre o planeta. Esse culto... Eles acreditam que isso... Quem foi drogado que escreveu esse livro? Eu tô... Tô descrente, burro. Esse livro... Esse livro... Se perde... Nas areias do tempo... O texto original dele... É de milhares de anos atrás. A gente... Ao longo do tempo... Esse culto... Se reorganizou... E se desorganizou... Várias vezes. E tem... E sempre buscando... Completar o ritual... Que... 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 Que o livro ensina como... Como realizar. É óbvio que... Eles podem... Tentar o ritual sem o livro. Mas sem o livro... As coisas ficam mais difíceis. O problema é... Que há outras coisas... Que além... Que se somam ao livro... E que dão muito poder a eles... E que permite a realização... Desse ritual. E é isso que eu vou precisar de vocês. É por isso que eu chamei... Esse rapaz que tá aqui hoje... E vocês... Pra... Continuar o que vocês começaram. Hum... Que estranho... Eu achando que a gente tinha terminado... O que a gente tinha começado... Onde me encaixar nisso tudo? Calma... Uma coisa... A gente... Tenha calma... Vocês terminaram uma coisa... Eu vou tentar... Deixar... Explicar um pouco melhor... O que aconteceu... Vocês invadiram... A casa de uma pessoa... Que se chamava Walter Corbett... Essa pessoa... Ela morreu... Na... Cinquenta, setenta anos... Mas... Como vocês bem sabem... Pelo que eu tô vendo aqui... No relator de vocês... Como vocês bem sabem... Mesmo morto... Ele foi capaz de se levantar... E atacar vocês... E... Felizmente... Vocês... Encontraram uma forma... De... De impedi-lo... O que que acontece... O medalhão que ele carregava... É um medalhão de proteção... Esse medalhão... Ele impedia... Que qualquer pessoa... Com poderes mágicos... Entrasse naquela casa... Por essa razão... Eu não podia... Eu mesmo... Fazer o trabalho... É... Porque... Eu fui iniciado... Nos caminhos do oculto... E... Ele tinha... Uma proteção plena... Contra qualquer coisa... Que eu fizesse... Por essa razão... É... Eu me organizei... Lentamente... É um projeto... Que eu venho desenvolvendo há anos... Para conseguir... Encontrar... Uns meios... De entrar na casa... Sem... Sofrer... É... Represários direto... Desse grupo... Desse grupo muito poderoso... Meu plano inicial... Foi contratar... Pessoas... Que tivessem... Que não chamassem atenção... E foi aí... Que a família Macario... Infelizmente... Acabou envolvida... Na história... Eles trabalhavam para mim... Eram pessoas discretas... Que ninguém conhecia... Por isso... Eles eram perfeitos... Para... Para ficar dentro da casa... Até descobrir... Onde estava o livro... O meu erro... Foi... Que eu acreditei... Que o livro... Estava escondido dentro da casa... Por isso... A família Macario... Permaneceu lá dentro... Por um tempo maior... Do que... Razoável... E isso acabou... Fazendo com que... O Corbett... Usasse os poderes mágicos... Para controlar... A família... Que levou... Ao desastre... Como vocês... Descobriram... O meu erro... Foi achar que o livro... Estava lá... Quando na verdade... Ele estava... Na igreja... Onde... O ritual... Que o Corbett... Realizou... Para se tornar imortal... Começou... E... Para se... O plano do Corbett... O Corbett... Ele não é o líder desse culto... Ele é... Na verdade... Uma figura... Importante... Mas nunca foi... Uma figura central... Mas... Ele foi o responsável... Por encontrar... Essa cópia perdida... Do livro... Que vocês encontraram... Que tem... Ensina... Diversos rituais... Inclusive rituais... De vida eterna... A partir de sacrifícios humanos... Ele... Ele organizou... Todo... Um... Um... Um plano... Para se manter... Vivo... Enquanto ele... Pesquisava... Uma forma de encontrar... Outros artefatos... Que ele precisaria... Para continuar o ritual deles... Para o azar dele... Momentaneamente... Um policial... Que não estava no esquema de corrupção... Porque o Corbett... E outras pessoas do culto... Corromperam boa parte da polícia... De Boston... E isso permitiu... Que eles continuassem atuando... Por muitos anos... É por isso... Por exemplo... Que vocês escrevem... Ter descoberto... Que ocorreram processos judiciais... Contra o Corbett... No século XIX... E nunca deu em nada... O Corbett comprava a justiça... Comprava a polícia... Comprava os políticos... E... Isso mantinha ele em proteção... Mas... Aparentemente... Alguns... Um policial... Que não estava no esquema de corrupção... E liderou uma emboscada... Que provocou a morte de vários cultistas... O policial... Depois... Acabou sendo assassinado... Pelos... Feitiços malignos do Corbett... Mas isso atrasou muito... O plano dele... E dificultou... O avanço da pesquisa... Entre outros motivos... Porque ele ficou... Encarcerado... Dentro daquela casa... Ele podia sair... Se ele quisesse... Só que se ele saísse... A proteção que ele tinha do amuleto... Seria anulada... Então ele precisou ficar escondido lá dentro... Enquanto ele tentava se reestruturar... Nesse interim... Eu e algumas pessoas que trabalhamos juntos... Descobrimos... O local onde esse livro... Onde o Corbett estava... E começamos a nos organizar... Para tentar... Tomar... O amuleto dele... Para que a gente pudesse destruí-lo... Vocês... Foram... Uma espécie de último recurso... Que eu tive... Já que alguns acontecimentos... Fora dos Estados Unidos... Apressaram... A minha decisão... Eu recebi notícias... Recentemente... De que... Um dos artefatos... Que o Corbett... E o culto... Para o qual o Corbett trabalha... Precisam... Foi encontrado... E se isso... Se isso for verdade... Eu tenho quase certeza que é... Com o artefato e o livro... Eles poderiam começar o ritual... Para localizar... O último artefato... Que eles precisam... Para poder fazer o ritual completo... Como eu não tinha mais tempo... Eu precisava de pessoas... Que não são ligadas... A minha organização... Pessoas que não fossem afetadas... Pelo ritual de proteção do Corbett... E aí... Eu conversei com algumas pessoas influentes... Algumas pessoas com as quais... Eu tenho contato... E eles me ajudaram a selecionar vocês... Se vocês fracassassem... Eu seria obrigado a tentar outro plano... Mas... Felizmente... Vocês conseguiram... Vocês estão aqui vivos agora... Prontos para... Para me ajudar... A... A levar adiante... Isso que a gente precisa fazer... O problema para vocês... Pelo menos... É que agora vocês... Estão visados... Muito provavelmente... Se vocês voltarem para a casa de vocês... Hoje ou amanhã... Será... Vocês vão ser atacados... Tanto por cultistas... Tanto por cultistas... Que são contratados... Que são... Assassinos... Eficientes... Ou por criaturas... Piores... Do que aquelas que vocês encontraram... Nesses dias... Meu plano... É muito simples... Enviar a vocês... Hoje à noite... Para a Escócia... Onde vocês vão... Procurar... Esse artefato... Nós vamos partir... Em segredo... Vocês não vão voltar... Nem para o apartamento de vocês... E aí... Nisso ele pega... Faz um sininho assim... Abre a porta... Dois... Dois homens... Todos vestidos de preto... Com casacões aqui... Que podem esconder armas... E eles estão carregando malas... Eles... Esses... Cavalheiros... Eles vão... Transportá-los... Até Nova York... Onde vocês vão pegar um barco... Com... Para... Para... Para Escócia... As malas... Tem alguns pertences... Que podem ser úteis... A vocês... Roupas... E... Vocês não vão poder... Infelizmente... Se despedir... De pessoas que vocês conhecem... E... O Jack fica meio triste... E... E... E aí... Eu espero que vocês... Consigam... Eu vou torcer para isso... Que vocês consigam... É... Escapar... Chegar na Escócia... Sem maiores... Surpresas... O... O... O Eric... Ele está... Embasbacado... Tipo... Oh... Meu Deus... Onde eu fui... Onde eu fui me meter? Para quê? É... É... Eu estou... Também... Surpreso com isso... Eu falo... Mas... Que história maluca... É... E... Pode parecer... À primeira vista... Um pouco esquisito... Mas... E aí... Você... Você deve se perguntar... O que que você... Qual que é a sua missão aqui? Infelizmente... Eu não sou... Eu não tenho recursos limitados... Então... Eu tive algumas dificuldades... Para conseguir documentos diplomáticos... Que... Que facilitem esse... Esse deslocamento... O que eu acabei conseguindo... É produzir alguns... Passaportes falsos... Só que esses passaportes... É... Eles precisavam ser acompanhados... De um passaporte... Diplomático... De pessoas que estariam... Levando... Um membro do partido comunista... Que está sendo procurado na Inglaterra... De volta para as autoridades locais... Então... Você... Teoricamente... Só precisaria... Ser... O bode expiatório... A pessoa que vai ser transportada... Que vai ser colocada no barco... Como se fosse... Acompanhado... Pelo policial... Jack... E pela diplomata... Agatha... E que vai ser levada... As autoridades em Glasgow... Isso tudo... Quando você chegar em Glasgow... Tudo isso... Assim que vocês passarem da imigração... Toda essa história vai ser esquecida... Mas... Eu não tinha muito como... Fazer esse plano funcionar... Sem te revelar a verdade... E agora que eu te revelei a verdade... Você vai ter que ajudar... Os seus colegas... Porque... Esse tipo de informação... Não dá para eu compartilhar... Impunemente... Então... Assim... Eu comprei... Eu tive que subornar algumas pessoas... No seu partido... Para que elas fizessem a carta para mim... E assim... Infelizmente... É aquilo... Os fins justificam os meios... Então... Mas eu espero que você não fique ressentido... E que você colabore... Mas... Eu vou preso? Não... Você vai chegar na imigração... Tem uma carta aqui... Que vai te dizer na imigração... Que eles quatro... Vão te levar até a polícia em Glasgow... Em Glasgow... Você vai... Ninguém vai te levar a lugar nenhum... É só um... Uma mise en scène... Para funcionar o plano... É... Eu só tenho uma... Uma objeção ao seu plano... Né... Essa questão aí... Toda do culto... Não vou nem entrar em detalhes... Porque... A gente já passou por várias situações estranhas... Nos últimos dias... Mas assim... Eu não quero... Perder meu emprego aqui... Ficar... Ah não... Os... O... Eu... Eu sou um amigo... Próximo do seu chefe... E... Ele já... Ele já me deixou aqui... Com a sua carta de demissão... Você já não tem mais emprego... Não... Calma lá meu patrão... Não é bem assim... Você me demitiu do meu emprego... Ele te empurra uma carta de demissão... Que você pode verificar... Que está assinada pelo seu jornal... E está assinada de um mês atrás... Você não tem direito a nenhum tipo de vencimento... Inclusive que é como se você já tivesse... Demitido um mês atrás... Eu não vou nem poder publicar a matéria que eu... Ah não... Isso é óbvio que não... Isso... Esse tipo de coisa... É tipo... Quem que vai acreditar em vocês... Se vocês escrevessem alguma coisa... Contando o que vocês viram? Olha... Desculpa... Desculpa... Assim... Concordar com o maluco... Mas... Ele está certo... É... É... Que opção que eu tenho agora... Você me demitiu do meu emprego... Me tirou tudo que eu tenho... Então... Não... Eu não fiz nada... Quem fez isso... São os cultistas... Que vão estar atrás de você... É... Você... Você está fazendo algo... Pelo bem... Um bem maior... Você vai estar ajudando a evitar... O colapso da... Da humanidade... Porque seria isso que... Aconteceria se a gente não detesse... Esse culto... Eu... Algumas coisas... Para vocês saberem... Esse culto ele é chamado de Ordem Hermética do Crepúsculo Prateado... Tá... Ele está... Ele está organizado em... Esse culto é muito longo... É... Vocês podem chamar ele de cultista... Vocês podem chamar ele de cultista... Vocês podem chamar ele de cultista... Só... Eles estão... Ordem... Hermética... Eu vou chamar ele de Satanista... É mais fácil... Crepúsculo... Eles estão organizados em... Em vários lugares do mundo... Tá... Eu não tenho informações seguras... Sobre quem é o líder deles... Tá... Mas... O que eu sei... É que eles... Essa pessoa tem... Grandes poderes... Provavelmente... É uma pessoa que está viva... Há centenas de anos... E vem tentando... É... Completar... Esse grande objetivo deles... Que é despertar algum ser... Que eu também não conheço... Só escutei... Relatos fragmentados... E muitas vezes... É... Parece... De loucos... É... Algo que eles chamam de um grande ancião... Pra isso... Eles precisam de três coisas... Eles precisam desse livro... Que vocês recuperaram... O Liber Ivones... Eles precisam de um disco... É... Que foi construído... Há muito tempo atrás... Esse disco... Aparentemente... Pelo que eu... Sei... Ele pode ser dividido em três partes... E eles precisam... O ideal... Para eles... É ter as três partes... Mas... Se eles tiverem uma única parte... Eles podem reconstruir as demais... E... O problema é... Que... Para reconstruir... Isso gasta tempo... Energia... E isso vai atrasá-los... Então... O que vocês vão buscar... Tentar encontrar... Na Escócia... É esse disco... Ainda que vocês não consigam as três partes... Quanto mais partes vocês conseguirem... Mais os atrasados... Eles ficarão... Além disso... Eles precisam de um arco... E esse arco... Eu não faço ideia... Onde ele está localizado... Por isso... Eu tenho pessoas... Que estão pesquisando... É... Estão pesquisando... O... Informações... Sobre... O arco... Arco de arco e flecha? Não... Um arco... Uma construção... Tipo um arco... De uma... Tipo uma... Uma porta... Como se fosse uma porta... Um arco... Nossa... Se eu... Se o meu personagem fosse diferente... Eu tinha uma sugestão... Mas... Não posso... Sugestão... Não faz sentido... Ah... Bom... É... O que eu preciso que vocês saibam... Eu trabalho com outras pessoas... E... E... Nosso objetivo é deter esse culto... Nós... Nós temos recursos... Nós temos dinheiro... Nós temos alguma influência... Mas nós não somos tão poderosos quanto o culto... Por isso nós trabalhamos... Tentamos na maior parte do tempo... Trabalhar de forma oculta... Eu tem... Temo... Que... Esse... Esse acontecimento da casa Corbett... Tenha revelado de forma clara... Que eu estou aqui... E quem eu sou... Por isso... Eu vou tentar proteger o livro que vocês encontraram... Da melhor forma possível... Porém... Quando vocês voltarem da Escócia... Se acontecer alguma coisa comigo... Vocês devem procurar uma pessoa... Eu vou passar para vocês um papel... Esse nome não deve ser pronunciado em voz alta... E vocês vão destruir o papel imediatamente... Essa pessoa... Ela é uma das poucas pessoas da minha organização... Que é completamente oculta... E vocês só devem procurá-la... Se eu tiver... Desaparecido... Se você não tiver... Quando vocês voltarem... Talvez vocês demorem algum tempo para voltar... Eu não acredito que vai ser uma coisa de uma semana... Talvez vocês podem demorar um pouco... Se vocês voltarem... Alguma coisa tiver acontecido comigo... E só nesse caso... Vocês devem procurar essa pessoa... E aí ele passa para vocês um nome... Que eu estou digitando aqui... Deixa eu ver se vocês vão... Só um minutinho... Que eu estou só... Vejo se vocês receberam aí... Foi... Esse documento vocês devem destruir agora E vocês não devem compartilhar isso Com mais ninguém Se vocês forem capturados Vocês não podem contar Vocês não podem abrir a boca Essa pessoa só deve ser procurada em último caso E aí quando vocês olham o papel Ele puxa de volta e pica em muitos pedaços E joga Num tipo de cinzerinho Onde ele acende um fogo E destrói o documento Só tem isso Não tem mais nada Bom, agora Como eu descobri a localização Desse disco Que é o que vocês vão fazer Que vocês vão buscar Agora Recentemente Alguns tempos atrás Dois arqueólogos americanos Eles Se mudaram Para uma pequena Vila na Escócia O que aconteceu Aparentemente Esses arqueólogos Eles estavam na África Explorando um sítio arqueológico Quando alguma coisa Muito chocante Foi descoberta E um deles Entrou em colapso Eles com isso Eles não conseguiram continuar O trabalho de investigação E Precisaram se recuperar E decidiram fazer Esse descanso Na Escócia Nesse lugar Que teoricamente Seria remoto E seguro O problema É que um desses arqueólogos Enviou três cartas Nas quais Ele relata Coisas Que são sinistras Para a família dele Aqui nos Estados Unidos E A família dele Os parentes dele Aqui nos Estados Unidos Me procuraram E me passaram Essas cartas E com isso Juntando algumas informações Que nós fomos levantando Ao longo dos nossos estudos A gente acredita Que ele encontrou Alguma coisa Realmente perigosa E Há uma grande chance De ser o disco Que vocês Precisam encontrar A primeira carta Que eu vou compartilhar Aqui com vocês Ela está em inglês Então eu vou ler Para vocês Só um minutinho Só que Desde que não seja Inglês arcaico Eu consigo ler Não, não É inglês Pronto Vocês estão vendo aí? Aham Jacob É o É o Parente dele Aqui nos Estados Unidos Esse arqueólogo Ele chama Hancock E ele está escrevendo Essa vila Que chama Kent O que ele diz É Caro Jacob Os meus Minhas Saudações E os meus Mais queridos Lembranças A seu pai A questão é O pai do Jacob Está morto Há muito tempo Por isso O Jacob Identificou Que a carta Tem alguma mensagem Cifrada E que isso Despertou O alerta nele Eu espero que Me juntar a você Nesse No próximo outono Se eles Não encontrarem Me encontrarem Antes que eu saia Da Escócia Eu acredito Que nem você Nem seu pai Jamais acreditaram Nas estranhas lendas Que eu contei Para vocês Mas Eu não posso Procurar A ajuda De mais ninguém Se a minha vida Tem algum valor Para você Por favor Se Faça alguma coisa Para me ajudar Eu estou Eu tenho uma necessidade Desesperada De um artefato Que eu acredito Que pode ser encontrada Na Universidade Miskatonic Que fica em Arkham E esse objeto É um Um pequeno Uma pedra Verde Que tem Um formato De uma estrela Com cinco pontas Eu espero Que vocês consigam Encontrar Eu esperava Encontrar uma dessas Na escavação Que eu realizei Mas eu acredito Que eu não vou Conseguir fazer isso A tempo E Eu preciso Da ajuda Sobrenatural Dessa pedra O mais rápido possível Por favor Faça todos os esforços Possíveis Para encontrar Essa peça E se Se você puder Conseguir Isso é a forma Que você vai conseguir Me proteger E Proteger a você Porque eles podem Atrás de você Essa pedra Essa pedra que ele está Falando aqui Ela tem Provavelmente Pela descrição dele Ela tem uma função Muito parecida Ao amuleto Que o Corbett Usava Provavelmente é algo Que anula Poderes sobrenaturais Dentro de algum Tem algum alcance Para isso Para esse arqueólogo Que não tem nenhum Conhecimento Ou pelo menos Não tinha nenhum Conhecimento do mundo Sobrenatural Fazer uma referência Tão explícita A isso É sinal De que ele descobriu Coisas E que essas coisas São graves Mas não foi Apenas isso Há outras cartas Ele enviou Mais duas cartas Vamos ver a segunda Essas cartas Acho que vocês Conseguem acessar De novo Se vocês precisarem Bom A segunda carta Foi escrita A data aqui Vocês podem ignorar Porque isso aqui É do handout Da aventura E a gente está Em 1920 É Eu temo Que a mensagem Que eu enviei antes É Não tenha chegado Rápido o suficiente É A menos que eu fuja Da área Da região Da Escócia Os filhos De Ogsototh Logo estarão Sobre mim É Lorne Eu não sei Quem é Lorne Talvez seja Alguém que mora Na região Descobriu Que Belfegor É o líder Desse grupo E ele teme Que eles Estejam Cientes Das descobertas Que eu realizei Margaret Também É alguém Que pode ser Alguém que vive Na região Minha room Conseguiu Uma estrela A pedra Que eu precisava E Tente encontrar Mais Porque eu preciso De todas Que você conseguir A primeira peça Foi roubada No sítio Na última noite Eu não sei O que é Esse sítio Mas Eu temo Que essa peça Que ele esteja se referindo Seja uma peça Que faz parte Do 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 objeto Que vocês Precisam Encontrar Mas eles Então Uma dessas peças Sumiu Sumiu Mas a segunda peça Eles ainda não Conseguiram Alcançar Eu tenho Ela Bem escondida E eles Não vão Encontrá-la Eles não vão Conseguir Encontrá-la Mas Eu não sei Para que Que eles querem Essas peças Mas eu Acredito Que elas São em três E é por isso Que eu estou Falando Que pode ser Muito provavelmente O amuleto Que vocês Precisam Encontrar Seja Isso Que ele Descobriu Nesse sítio Adam É o Colega dele O arqueólogo Que trabalhou Com ele Na África Desapareceu Hoje Ele Esteve aqui Na noite passada Mas de manhã Fergus Disse Que ele Saiu Do hotel Onde ele estava E partiu Adam tem medo Do escuro Desde o episódio Na África Que ocorreu No último ano E ele não teria Feito isso Por livre e espontânea Vontade Por isso eu temo Que ele tenha sido Capturado Pelas pessoas Que trabalham Com o Belfagor Lorne Não sabe Nada A respeito Do desaparecimento De Adam E eu temo Que contando a ele Seja demais Para esse velho Homem Todos esses problemas Começaram Quando uma mulher Francesa Chegou no povoado E eu vou Confrontá-la Essa manhã Façam tudo O que vocês puderem Para conseguir Essas pedras Em formato de estrela E É É isso Finalmente Há uma terceira Carta E essa carta É a que mais Me deixou Preocupado Porque ele mudou Totalmente O discurso dele Meu caro Jacob Todos os meus medos Foram provados Sem fundamento Se minhas cartas Chegaram a você E indicavam problemas Eu espero Que você me perdoe Eu acredito Que tudo isso Fora efeito Na minha imaginação Que estava viajando Nunca houve Nenhum perigo Adam e eu Vamos voltar Para a África Na manhã E Vamos ficar um tempo Sem mandar notícias Mas não se preocupe Não há nada para alarme Nós vamos cuidar De nós mesmos E estamos É Descobrimos Coisas fantásticas Mas precisamos Rechecar Os nossos trabalhos Anteriores Tá É E ele Manda Abraço Para a família Pelo teor Dos documentos Eu acredito Que ele descontrou O amuleto Não sei se as três partes Mas pelo menos Duas dessas partes E Pessoas Desse culto Chegaram Ao povoado E provavelmente Capturaram Ou fizeram alguma coisa Com os dois Arqueólogos O que que vocês O que que eu preciso Descobrir O que eles Se encontraram E se eles Estão vivos Pode falar O Eric Torturados De alguma maneira Bom É isso que vocês Vão A gente precisa De provas A gente precisa Encontrar o corpo Deles E a gente Precisa encontrar Mais urgente Encontrar Essas três peças Que eles perderam Aí ele abre Uma pastinha Eu tenho Uma foto Dos dois Aqui Que vocês Podem Vocês podem Observar Esse é o Renri Que é o quem Escreveu as cartas Tá E esse Esse é o Adam É aquele Que teve O colapso Na Na África Os dois Se vocês Estiverem Qualquer notícia Deles É importante Que vocês Os ajudem Eu não tenho Muito mais Informações A respeito Da situação O que Eu sei Aí ele abre Um mapinha Da Escócia Vocês podem Ignorar Eu peguei No Google Maps Isso tá Mas O tempo de viagem Não é exatamente Que Vocês estão Vendo aqui Certo Vocês vão Sair Vocês vão Viajar De barco Até A Escócia Vão Parar Em Glasgow De lá Vocês vão Ter que Pegar Um trem Até a Cidade De Invernes É uma Cidade Razoavelmente Grande E de Invernes Vocês vão Precisar De algum Transporte Não há Linha de Trem Talvez Vocês Possam Alugar Um carro Para chegar Até Canish Que é Onde Os dois Arqueólogos Estavam Repousando É uma Cidade Um pouco Isolada Mas ela Não é Uma cidade Completamente Separada Do mundo Na região É uma região Importante De pesca Então eles Estão Acostumados A receber Pessoas Que vão Para a Região Para pescar Então Tem um hotel Na cidade E aparentemente Pelo que Pelo que eu Pude Descobrir As pessoas São Razoavelmente Receptivas Lá Não são Pessoas Que vão Destratar Estrangeiros É Como que As coisas Vão se Organizar E aí ele Abre mais Uma paz Com documentos Aqui eu Tenho Alguns Passaportes Para vocês Eu tenho A carta Que vocês Estão Transportando O Kang Vocês Vão Tentar Vocês vão Ter que ser Totalmente Discretos Na Quando vocês Estiverem Na Alfândega Tanto nos Estados Unidos Quanto Se estiverem Chegando Na Inglaterra Por essa Razão Infelizmente Vocês Não vão Poder Carregar Armamentos Vocês Vão Ter que As leis Na Inglaterra São Completamente Diferentes Daqui Vocês Não Podem Usar Armas Mas Quando Vocês Chegarem Em Invernes Eu Tenho Uma Autorização Que Eu Consegui Forjar Aqui Que Vocês Vão Caçar Então Vocês Vão Poder Comprar Uma Espingarda De Caça Em Invernes E Levar Ela Com Vocês Sem Ter Problema Com A Polícia Na Inglaterra Se Vocês Tentarem Levar Armas Escondidas A Chance De Isso Dar Problema É Muito Grande E Eu Acho Que Não É A Melhor Ideia Mas Além De Disso Uma Coisa Que Vocês Vão Levar Com Vocês Isso Pode Ser Importante É Aquela Faca Que Vocês Encontraram Na Casa Do Corbett Essa Faca Ela Tem Poderes Esses Poderes São Muito Importantes Mas Vocês Têm Que Ter Muito Cuidado Com Essa Faca Cada Vez Que Você Só O Simples Fato De Você Desembanhar Essa Faca Pode Fazer Com Que Ela Comece Se Apossar Da Sua Energia E O Caminho Nunca Acaba Bem Quando As Coisas Começam Assim Então Vocês Devem Pensar Nessa Faca Como Último Recurso O Que Ela Faz Ela Consegue Ferir Seres Que Não Podem Ser Feridos Qualquer Tipo De Entidade Pode Ser Pode Ser Ferida Com Ela Qualquer Tipo De Entidade Mágica Pode Ser Ferida Com Ela Mas Ela Tem Um Custo Então Vocês Tome Indicando Que Essa Faca Vai Ser Transportada Nesse Caso Um De Vocês Vai Ficar Responsável Por Isso Eu Acho Que O Eric É A Pessoa Indicada Para Fazer O Transporte Usar A Faca Não Precisa Ser Você Só Vai Transportar A Caixinha Indicando Que Esse Artefato Ele Tem Alto Valor Histórico E Vocês Estão Levando Ele Para O Museu De Glasgow A Alfandega Não Vai Tomar A Faca De Vocês Por causa Desse Documento E Ele Empurra O Documento Quando Vocês forem Se Os Policiais Alfandegares Pedirem Para Olhar A Faca Você Tome Cuidado Para Tentar Evitar Que Eles Toquem No Objeto Mas Se Em Último Caso Eles Precisarem Tocar Quiserem Inspecionar Pode Permitir Mas Tome Cuidado Como Que Você O Que Eu Posso Fazer Para Vocês Nesse Momento Como Eu Tinha Prometido Vocês Vão Ter Uma Remuneração Que Já Seria Pelo Trabalho Na Casa Corbett E Eu Posso Segurar Eu Trabalho Com Um Fundo Que É Organizado Pelas Pessoas Que Trabalham Comigo Esse Fundo Vai Segurar Recurso Suficiente Para Vocês Começarem Do Zero Quando A Conseguir Derrotar Oculto Talvez Vocês Vão Conseguir Comprar Identidades Novas Vocês Vão Conseguir Comprar Uma Casa Em Algum País Fora Dos Estados Unidos Seguidos Vocês Vão Ter Condições De Forjar Documentos Falsos Para Se Esconder Isso Vocês Vão Precisar Durante O Tempo Que Vocês Estiverem Lá Eu Vou Levar Agora Com Vocês Cada Um De Vocês Vai Levar Eu Vou Entregar Para Vocês Nove Libras Para Cada Um De Vocês Além Disso Vocês Vão Ter A Possibilidade De Solicitar Em Qualquer Imposto Dos Correios Uma Espécie De Transferência Bancária Eu Não Posso Não É Limitado O Recurso Então Vocês Vão Poder Pedir Duas Vezes Um Valor Equivalente A 3 Libras Por Dia Desde A Última Solicitação Para Cada Um De Vocês Então Vocês Precisam Tomar Cuidado Porque Há Uma Burocracia Toda Por Isso Que Eu Não Posso Mandar Qualquer Quantidade Para Usarem Esse Recurso Da Forma Mais Razoável Possível Enquanto Vocês Estiverem Lá Vocês Podem Usar Vocês Podem Tentar Me Enviar Telegramas Mas Vocês Precisam Ser Altamente Cuidadosos Eu Seria O Último Recurso A Se Usar Não Usem Se Vocês Precisarem Usar Telefones Não Usem Telefones Para Me Ligar E Tome Muito Cuidado Com O Que Vocês Falarem Ao Telefone Eu Tenho Grande Convicção De Que Há Cultistas Na Região De Kanish Então Vocês Precisam Desconfiar De Todos Até Vocês Descobrirem Quem Está Do Lado De Vocês E Quem Não Está Se For Necessário Vocês Podem Matar Esses Cultistas Vocês Podem Se Livrar De Da Forma Que Vocês Julgarem Melhor Mas Eu Recomendo Que Vocês Evitem Confronto Direto Se Isso Não Bom Que Se Vocês Tiverem Problemas Com A Justiça Não Há Nada Que Eu Possa Fazer Para Ajudá-los Mas Há Muito Que Há Muitas Chances Da Justiça Estar Sob Trabalho Dos Cultistas Então Não Sejam Presos Tomem Cuidado É É Isso Vocês Tem Questões Eu Só Tenho Uma Dúvida Que O Henry Escreveu Podia Falando Sobre Uma Dessas Pedras Que Estava Na Universidade De Escafone Essa Pedra Está Lá Ainda Você Verificou Isso Não Essa Pedra Eu Não Consegui Localizá-la Além Disso Eu Acredito Essa Pedra Ela Tem Poderes Mas Não São Simples Não Basta Você Empunhar A Pedra Você Precisa Fazer Todo Um Ritual Por Isso Pelo Que Eu Entendi O Conhecimento Desse Arqueólogo A Respeito Do Oculto É Limitado Ele Acredita Que Essa Pedra Vai Protegê-lo Mas Na Prática Precisaria De Um Ritual Para Que Isso Aconteça Esse Ritual Ele Tem Um Custo Muito Levado Envolve Sacrifício Humano Então Não adianta O foco Não é Nessa Pedra Mas Encontrar Esses Objetos Que Estão Perdidos Ok Então Uma pedra A gente Não sabe Meditar A outra Foi roubada Pelos Cotistas E a outra Também Está Perdida Na Escócia Provavelmente Mas E o Arco E a Uma coisa De cada Vez O arco Ninguém Nem eu Que eu saiba Nem os Cotistas Conseguindo Localizá-lo Ainda Então Nós vamos Continuar O disco É Esse Amuleto Que está Separado Entre Três Parques Ah Tá Então Você botou A gente Numa Grande Enrascada Estamos Não Eu estou Dando a chance De vocês Salvarem a humanidade E se eu Quisesse Ir para minha Casa Agora Aí Eu não posso Eu não posso Te proteger Mas Se vocês Quiserem Ele Vocês Estão Com o Outro Livro Que vocês No No caso Esse Outro Livro É Pela Minhas Informações Esse Outro Livro É o Diário Do Corbett Não Estão Sim Deixa eu Mostrar Uma Coisinha Para Vocês Ele Pede O Livro É A Onde Que Eu Pus Ué Peraí Que Eu Jurava Que Eu Tinha Peraí Que Vou Ter Que Pegar Aqui Essa Linha Preta Aqui É O Trem Não Essa Linha Preta É É O Caminho No Google Maps Atual Ah Tá Beleza Só Para Vocês Terem Uma Ideia Na Noção Está Na Ponta Ali Né Isso Isso Aqui Ué Ah Não Pegou Peraí Só Um Estantinho Que Eu Estou Só Fazendo Aqui Para Virar O Tinho 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 quando você abre, quando ele pega o diário dele tem algumas imagens e ele mostra para vocês uma imagem como essa esse tipo, essa criatura é uma criatura que esses cultistas costumam invocar para se livrar de pessoas que se intrometem com eles então quando eu digo que vocês estão numa situação sem muitas opções é por causa desse tipo de coisa eles não vão deixar eles não vão deixar que vocês durmam em paz e essa criatura quando ela é invocada ela só para de agir quando ela devora aquele ser que foi marcado por ela então é esse tipo de coisa que agora queira vocês sim ou não nós estamos ligados porque tanto eu quanto vocês somos inimigos desse culto e nossos interesses nesse caso são comuns mas eu não vou obrigá-los a viajar se vocês não quiserem mas e qual seria a sua qual seria as vantagens que o partido teria em admissão então é uma longa longa história mas há pessoas envolvidas no culto que tentaram derrubar a revolução na Rússia e é por isso que o Dmitry não vai viajar com vocês imediatamente porque ele vai levantar algumas informações a respeito disso na Europa ele provavelmente vai ter que fazer uma pausa em Londres e encontrar vocês na Escócia posteriormente porque eu sei que é do intuito de vocês lutar contra essas pessoas já que elas além de invocar esse ser monstruoso eles enxergam os comunistas como seus inimigos então mesmo que eles sejam derrotados mesmo que a gente consiga impedir que eles realizem esse ritual eles vão continuar trabalhando contra a revolução então vocês vão ter a chance de não é uma coisa completamente gratuita para você por isso que não foi à toa que eu escolhi uma pessoa ligada a partir do comunista para fazer esse papel de isca na alfândega ok então tudo bem eu só posso fazer um pedido para você oi pode fazer um pedido para você qual pedido você pode avisar pelo menos para o tio Cole que eu vou ficar fora do ah não não se preocupe porque o padre o padre que te envolveu tudo isso ele é uma pessoa que está ligada à minha organização e ele vai tomar todos os cuidados para dizer para explicar a situação para o tio e evitar que ele seja descoberto mas uma verdade que seja dita eu só estou fazendo isso por ele é isso é não você está fazendo isso porque você é uma baca cara com todo respeito eu sei que eu não vou levar isso para o pessoal eu sei que vocês podem é difícil aceitar que que a gente está lutando com uma força tão poderosa que mas agora é um caminho sem volta vamos caçar os iluminantes eu vou eu vou levantar eu vou sair eu vou já seguir os caras de preto o Jack ele já tinha ido lá pegar um drink aí ele ele se fala assim bom você vai ter que se preocupar você já deve saber que eu não estou deixando ninguém para trás então eu só tenho uma dúvida a família Macario sabia no que eles estavam se envolvendo sabiam sabiam eles sabiam do risco eles diferente de vocês eles trabalhavam para mim e sabiam que corria um grande risco mas eu acreditei que eles conseguiriam eles eram pessoas muito espertas mas não o suficiente eu vou te culpar pela morte daquelas crianças é ele só termina de engolir a bebida e já começa a sair vocês dois mais alguma é eu não eu não vou falar nada eu só vou olhar meio desconfiado com você e ainda estou muito chateada por tudo que aconteceu com o meu emprego mas eu vou sair só e não vou falar mais nada com você eu estou meio resignado porque ele está bem confuso para ele na verdade esse rolo todo até por conta da pouca compreensão dele do idioma então algumas coisas ele se confundiu mas ele sai com um grupo e vai ver no que vai dar certo bom os dois homens quando vocês saem da sala vocês veem que tem mais dois sentados são quatro e aí eles sinalizam para os dois que estão sentados eles se levantam um abre a porta o outro dá uma espiada assim antes de sair e sai sai mais um segundo e os dois últimos ficam atrás de vocês nisso enquanto vocês estão se preparando isso enquanto vocês estão caminhando para a porta vocês escutam um carro vindo em alta velocidade e muito rápido vocês não conseguem ver muito bem mas alguém sabe vocês só conseguem ver tiros saindo da janela desse carro e esses dois caras que estavam na frente tiveram a cabeça deles explodidas pelos tiros e que nisso os outros dois se jogam em cima de vocês jogam vocês para o chão e todo mundo rola uma sanidade aí começamos entendi só rola qual o dado você vai na sua ficha e puxa a sanidade a corrente se você quiser e joga ela joga no quadradinho aqui nossa senhora tá o Jack falhou ai meu Deus do céu coitado Jack eu busco ela no quadradinho quando você tem um sucesso é que você perde sanidade não quando você falha no caso quando você tem sucesso de inteligência você pode ter sanidade temporária isso não é mais normal para uma personagem é mais normal mas uma cabeça explodindo na sua frente te dá um choque você só vai perder um ponto de sanidade não é muito mas mas a cabeça estourou é mas as pessoas elas costumam voltar da guerra abaladas nunca ninguém volta muito bem mas tem filme sobre isso gente que volta louca da guerra você deve ter tido um flashback da guerra é pode ser pode ser o nisso o o o Alford sai correndo e fala vocês abaixem vocês abaixem e os os dois que ficaram vivos eles sacam as metralhadoras e tentam atirar no carro mas o carro sai correndo e fala é isso que eu falei eles estão atrás da gente vocês agora precisam manter o máximo de descrição possível e principalmente no barco no navio tomem cuidado com todas as pessoas que vocês cruzarem fiquem atentos o tempo inteiro infelizmente vocês vão ter recursos limitados não conversem com ninguém não durmam sozinhos fiquem atentos eu levanto assim quer dizer eu continuo abaixado mas tipo meio pra conseguir andar pelo menos é é por isso que eu nunca trabalhei com máfias eu sempre achei que isso ia acontecer algum dia mas eu não achava que ia acontecer desse jeito o Jack você tá tendo um pouco de o o que te 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 experiência de mortos isso te recupera um pouco um dos seus traumas especialmente a morte da sua filha e que irmã a sua irmã a morte da sua irmã e deixa um pouco vai matando a filha que faz mais sentido ele lembrar da guerra realmente na cabeça dos caras pedindo ali deve ser tipo é mas a cabeça ela faz associações que nem sempre elas são lógicas né então isso te cria um calafrio que passa você não conseguiu fazer Kang tem que jogar no quadradinho aqui ó tá vendo que tem um quadradinho no lado esquerdo da tela é eu até fiz para você mas como falhou eu vou deixar você mesmo fazer você pega arrasta o seu atributo que você vai fazer no caso sente você pega não o máximo você pega o current o atual eu joguei joguei e não fui então joga dentro do quadradinho tem uma telinha que é onde ficam os dados você tá vendo embaixo não você pode jogar na caixa não na caixa de diálogo na caixa de diálogo na caixa de diálogo na caixa de diálogo não tá indo lá então você viu aí eu sou eu sou eu tô fazendo você viu a caixa você tá vendo os dados rolar na esquerda eu vou te mandar no no whatsapp um print para você ver o que que tá tá beleza e a tela tá assim agora veja se a sua tá assim e chover e aí e aí e aí e aí o cara o os malucos morreram a beleza frente igual o igual protagonista no final e aí 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 o que você pode tentar fazer relogar enquanto a gente continua ou eu faço a jogada de dado para você até você conseguir mas eu consegui jogar agora você desconectou agora e agora apareceu e você teve sucesso tá resolvido aí mas eu acho que tá desconectado assim que você conseguir agora foi bom então ele faz vocês tomem cuidado evitem eles estão por toda parte tomem cuidado aqui em Boston eles são mais ativos eu acredito que eu acredito que na Escócia esse tipo de situação talvez não seja tão comum mas vocês tomem cuidado e os dois homens fala pode beleza cara eu vou vou assim que acontece o atentado eu já vou me abaixar assim tá ligado me esconder e tal é vou passar por essa situação e eu vou perguntar vocês estar bem eu tô escondido eu tô escondido atrás de alguma de alguma coisa assim que a primeira coisa que eu encontrar nenhum buraco de bala o Jack você também é o Jack ele tá meio atordoado ali ele sacou a pistola dele e saiu na frente como se tivesse tipo procurando alguém alguma coisa assim do tipo ele se tocou que os cara já foi embora e tudo mais ele só passa a mão na cabeça e volta abalado meu Deus os dois homens os os dois seguranças eles arrastam os homens que foram mortos para dentro de dentro do escritório e ficam vigiando a rua enquanto eles esperam vocês têm uma uma espécie de caminhonete assim um camburãozinho onde onde vocês podem todos se alojar na parte de trás eles vão dirigindo vocês vão organizar vocês vão precisar organizar as as malas que vocês ganharam que vocês nem viram que tem lá dentro na parte de trás do escamburão e um deles vira para vocês e fala é a viagem a gente deve chegar no final da tarde em Nova York e o no início da noite o navio de vocês vai vai partir e ele entrega eles puxa para vocês as passagens que o vocês não tinham recebido ainda vocês podem conferir elas são passagens de ida marcadas e de volta sem data então vocês podem voltar não tem a passagem de ida e de volta sem data então vocês podem voltar passagem de passagem de passagem de passagem de passagem de trem então vocês vão ter que pagar a passagem de trem e e e e se vocês para quando vocês forem é é vamos ver quando chegarem lá aí eu disse estão com dinheiro que eu passei para vocês podem registrar aí onde vocês quiserem cada um de vocês ganhou nove libras e vocês têm aquela questão que vocês podem pedir mais dinheiro pelo serviço postal e quando vocês enquanto vocês estiverem na Escócia o credit rate de vocês não tem valor só o que vai ter valor é esse dinheiro que vocês estão levando e assim como contatos e tudo que vocês tivessem vocês vão ter que reconstruir e buscar é informações lá a viagem de Boston para Nova York ela ela ocorre sem maiores transtornos os dois seguranças eles vão dirigir em silêncio a não ser que vocês queiram conversar com eles 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 escutam a gente falando lá atrás escuta não tem nem só tem uma pequena divisória mas não tem não é isolada e aí eu queria falar um negócio como eu voltei para a e a gente está voltando para Nova York assim eu fico olhando porque eu sou daqui né mas com uma certa nostalgia e um pouco de tristeza também mas eu tô quieto é pra mim esse toda essa experiência nova então eu tô bem entusiasmado apesar de também estar com medo e é um misto de emoções por conta dessa dessa jornada que a gente vai 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 fazer né eu estou escutando uma informação aquele primeiro livro que vocês encontram em latim ficou com com o Alford mas o diário do não ficou com ele então vocês podem em algum momento mais tranquilo vocês podem consultá-lo e eu tô passando longe desse diário o diário do Corbett vocês podem se arriscar a faca tá com vocês e um amuleto ele tá sem poderes então ficou com ficou com o Alford eu ainda tenho os meus portões pessoais tipo o que vocês estavam o que vocês costumam carregar diariamente sim o que vocês por exemplo que vocês levariam para conversar com ele o que vocês queriam outras coisas não tá não 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 e a moto é o carro e a moto meu Deus e tudo que tava dentro do carro os crowbar é mas vocês tem dinheiro tá vocês não vocês não conhecem exatamente super bem a economia mas vocês tem uma noção que vocês tem muito dinheiro tá daria até para pensar em comprar um carro por exemplo ou alugar um carro é que são nove para cada um vocês são cinco é realmente não fazer ideia da economia não quando vocês por exemplo para vocês alugarem um carro dá para vocês alugarem um carro por uma diária de uma libra cada dia por exemplo vocês podem brabo mas como é que ele que ele iria atrás da gente num lugar isolado cara quem iria o cara que a gente alugou o carro não é exatamente tão isolado é vocês vão para uma vila que que é é uma hora de carro só então não é um lugar completamente é uma hora de carro e não é um lugar é uma vila pequena vocês ainda não tiveram mas como ele falou é uma vila que que recebe bastante gente que tem um é um lugar de pesca pesca turística pesca turística não a ideia de turismo não era mas pesca por hobby assim de quem de outras cidades da região e é um lugar de passagem então não é vocês não estão indo para um para o meio do mato vocês estão indo para um lugar pequeno tipo se vocês se vocês são alguém dessa cidade Iverns vocês poderiam normalmente repousar nesse lugar no momento de vocês precisam descansar seria não é uma coisa incomum mas vocês também podem alugar o carro e não devolver e não pagar nada talvez ele peça um adiantamento mas se vocês morrerem por exemplo não vão precisar se preocupar em devolver tá bom muito animador exatamente bom quando vocês chegam vocês vão se aproximando de Nova York seja o motorista e o outro guarda costa eles seguem direto para o porto onde vocês vão embarcar sem grandes sem nem perguntar nada vocês chegam na região portuária e e tá começando a cair o dia o o navio de vocês vai partir aproximadamente daqui uma hora do horário que vocês estão chegando então vocês não tem um tempo muito é não tem um tempo muito longo mas vocês podem se organizar quando vocês assim que que o o carro chega na na região portuária eles param eles abrem tudo e e apenas orientam vocês vocês para vocês embarcar no navio vocês vão seguir naquela direção é o terceiro é o terceiro guichê vocês mostram o documento para os funcionários do porto e vocês vão poder vocês podem embarcar vocês tomem cuidado para não perder o navio e lembre-se do que o Alford orientou vocês tenham atenção durante a viagem a viagem não é muito longa mas tome cuidado eu tenho uma pergunta também um do segundo pode falar nessa época já tinha telefone tinha tinha mas não é uma coisa não mas tinha não mas você não teria serviço de telefonia que você poderia procurar um serviço de telefonia tipo um escritóriozinho onde você poderia pedir para ligar mas não tinha não no sentido tão privativo que nem o orelhão que a gente conheceu sabe uma cabine que você entra e põe tem que falar pedir uma linha para uma telefonista que vai ligar então é um pouco mais isso demoraria menos de uma hora para acontecer demoraria dá tempo de você fazer uma ligação se você antes disso um dos seguranças ele olha para vocês e fala assim eu sei que o que o Alford falou explicou para vocês que vocês não podem entrar com arma em Londres mas ele não falou nada que vocês não poderiam carregar uma pistola no navio então como eu acho que eu estou olhando eu acho que vocês podem precisar ele passa para vocês um negócio que está embrulhado num lenço branco e a pergunta quem quer ficar com essa pistola com isso que está no lenço que vocês percebem claramente que é uma arma cara eu sou ruim de tiro de pistola eu eu já tenho uma pistola e provavelmente eu tenho uma licença qualquer coisa se deixar bu eu vou tentar mostrar que sou detetive particular blá 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 então posso dar posso dar um posso tentar miar alguma coisa entendeu então assim ficaria com a apesar que eu acho que a a Agatha está trazendo a .22 dela também né sim eu não preciso de outra arma então o Erico carinha novo aí qual que é o seu nome o Kang o Kang o Kang o Kang o Kang o Kang isso é beleza eu tenho eu tenho eu tenho uma pistola de de pavio eu acho né joga essa pistola no mar, porque ela não tem licença, ela não tem autorização, só sumam com ela e só usem se vocês precisarem dela no navio. Eu vou pegar então a pistola. A pistola é a mesma que a Agatha tem, é uma 22 automática, tá? Beleza. E a Agatha, você pode dar tempo de fazer ligação, qualquer um de vocês pode fazer ligação, se vocês acharem prudente. É, eu vou fazer uma ligação, vou tentar fazer uma ligação. O que o Jack faria, né? E as pessoas vão direto pro barco, e aí quando ele começou direto pro barco, eu imagino que ele viu a Agatha saindo de lá, indo pro... Isso, você viu que ela tá indo pro... Você viu que ela tá indo pra algum lugar que não é o barco. Ele foi dar uma corrida assim, ele e a Agatha. O barco é pra aquele lado. Aí eu viro e disse pra ele, não, mas eu preciso fazer uma ligação. Muito importante. Eu preciso contar pra alguém o que tá acontecendo aqui e que alguém investigue a verdade dessa situação. Aí eu falei assim, bom, seja pra quem você for ligar, lembra que você vai tá pondo a vista dessa situação em risco. É, eu dou uma pensada assim, olho meio pro chão assim, mas eu falo, não, mas... Se alguma coisa acontecer, eu quero que pelo menos alguém vá atrás da gente e tente ajudar a gente de alguma maneira. Vamos lá, então. Eu deixo ela aí na frente e volto. Eu dou um grito. Pessoal, o barco é pra lá. Eu continuo. Tipo, um minuto, gente. É, boa. E vocês vão acompanhar eles ou vocês vão ficar... Não, eu vou ficar perto do barco. Eu vou ficar com... Qual o nome do personagem, Xerá? Eric. Ele é o... Vou ficar com Eric, perto do Eric. E você vai ligar pra quem? É, mas enquanto eu tava indo lá pro lugar da telefonia, eu viro pro Jack e falo assim, então, a gente já sabe quem é o líder do culto, né? Eu, pra ser honesto, não sei demais. A gente achava que era, mas agora, enfim, quem que você acha que é? O Alfred, é claro. Ele tá mandando a gente pra Escocia porque ele quer matar a gente, dar uma queima de arquivo na gente lá na Escocia, onde ninguém vai saber o que aconteceu com a gente. Ele não deixou a gente se despedir de ninguém, cortou todas as minhas relações com o meu emprego, pegou o nosso livro, falou pra gente jogar fora as nossas armas. Você é um detetive particular, você devia estar ligando esses pontos, né? Mas não seria ser um assassino e ele matar a gente na porta, então, como ele fez com os seguranças, né? Não, mas não, 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 não. Se ele fizesse isso, ia ficar claro que era ele que era um assassino. Ele não ia sujar as mãos dele. Ele vai mandar alguém fazer isso com a gente lá na Escocia. Vou no banheiro, gente. Ainda tenho minhas dúvidas. Acho que se ele quiser a gente morto, três, ter sido bem mais fácil. Barato. Não, eu não confio nele. Acho muito estranha essa situação toda aí. Eu realmente quero que alguém investigue ele na nossa ausência. Porém, tenho que cuidar que é prudente não confiar em ninguém. Tudo bem, então. Eu continuo indo lá para o escritório de telefonia. Eu vou ligar para o William, que é o policial lá. Eu não sei agora se eu vou ligar para a delegacia ou se eu vou ligar para a casa dele. Vou ligar para o lugar onde for mais fácil de falar com ele. Só joga um Lucky aí. Só para... Jack também. Jack, você pode jogar um... Pode jogar um Lucky também. Tá, falhou. É, eu acho que ela falhou. Deixa eu ver se você tem alguma coisa que pode ser melhor. Não, é o Lucky aí. Rapaz, hein? Você... Você pensa que é realmente uma boa ideia ligar. Beleza, então. Entendi, ó. Tá, você está fazendo a ligação, então, para a delegacia, né? Era isso. É, por onde eu consegui falar com ele. Tá, então você tenta primeiro na delegacia. Toca um pouco e aí atende. Pois não, delegacia de Boston. Quem fala? Qual o problema? É, aqui é a jornalista Agatha do Boston. Eu não lembro do nome do jornal, mas eu falo do nome do jornal. Enfim, eu gostaria de falar para o Tenente William uma questão muito importante sobre um caso que eu estou investigando e que ele está trabalhando comigo nessa situação. É, jornalista Agatha, é isso? Isso. Fala para ele que é muito importante, uma questão muito importante. Certo, eu vou falar para ele. Passa alguns instantes, sim, o telefone fica enquanto você aguarda. E aí, de repente, volta, o mesmo policial te atendeu. Desculpa, o William, ele pediu para mim, onde você está? É, eu justamente queria falar sobre isso com ele, gente. Então, ele falou que ele está, que ele precisa urgentemente te encontrar e pediu para eu falar onde você está. Eu tive que fazer uma viagem para a Escócia, resolver alguns assuntos, eu preciso que ele saiba que eu estou indo para lá. Ah, então você está no porto? Sim, sim. O telefone bateu. O telefone bateu na hora. Desligou, cortou a linha na hora. Eu peguei a Agatha pelo bracinho e falei, vamos embora. Não, espera, a linha cortou ou o Jack bateu o telefone na hora? Não, a pessoa do outro lado desligou na hora que você falou onde você estava. Faltam uns 30, 40 minutos para o navio sair. O Jack já... Eu precisava avisar alguém. Mas você precisava falar onde a gente estava. Enfim, vamos embora. Aí eu vou puxando ela. Eita lasqueira. Eu vou puxando ela e já olhando em volta para qualquer coisa e já abaixar ela e puxar a pistola. Não, você está maluco. Calma. Ninguém vai vir aqui buscar a gente. Eu liguei para a delegacia. Mas você não viu ele falando que a delegacia está inteira comprada já? É. Eu vou olhar para ele e choque assim. Eu até abro boca assim. Vocês vão embarcar? O que vocês vão fazer agora sabendo que o relógio está correndo? É, agora eu vou seguir o Jack. Eu já devia ter ouvido ele desde o início. Bom, quando vocês vão se aproximando do navio, deixa eu só mostrar para vocês mais ou menos o que é o navio nessa época. Pique o Titanic. você pôr com o Titanic, sim. Oi? Peraí, deixa eu só atualizar aqui. Se você colocar a foto do Titanic, eu vou rir. Eu quero ser a Rose. Vocês vão viajar no navio mais ou menos... que é mais ou menos isso, tá? Não é nada... Vocês não estão viajando na primeira classe. Então é um navio que é muitas pessoas... A cabine de vocês... No documento oficial, vocês estão em quatro, porque vocês estão em cinco, mas o Dimitri... Ele... Também está indo com vocês até Londres. Ele vai descer em outro lugar. Vocês vão dividir duas cabines. As cabines, elas... comportam até quatro pessoas. Então vocês poderiam ficar um sozinho sozinho numa cabine e outros quatro em outra. Ou vocês podem se apertar os cinco na mesma cabine. Sendo que vai ser um pouco menos confortável, mas... É possível. Mas o meu disfarce não é de diplomata? É, mas o... Diplomata não... Mesmo os diplomatas... Você não é exatamente um diplomata top, tá? Você está com... É, eu sou... Em risco de carreira, né? Uma funcionária da... Uma funcionária da... Da... Como chama? Diplomacia? Da... Nossa, fugiu a palavra. Uma... Da embaixada. Isso, da embaixada que está levando uma pessoa. Então, não é exatamente a coisa mais top do mundo. Sendo que os documentos, eles só vão... Esses documentos, eles vão ser mostrados quando vocês chegarem na Escócia, onde a polícia de lá que pode embaçar. Aqui vocês estão saindo... Não é tão difícil sair. É mais difícil entrar no país, ainda mais nessa época. Então, vocês podem se apertar numa cabine dessas. O navio nunca vai estar muito vazio. As refeições são simples, mas também não... Vocês não estão viajando como miseráveis, tá? Então... Então, assim, tem alguma penalidade se apertar todo mundo? Vocês podem ter que explicar. Você tem que... Você pode ter que explicar, mas é diferente de trem que tem o... Que tem como você burlar o sistema, então... Assim, se for para levantar suspeito, acho melhor ir separado. Agora, se não... É que eu não sei exatamente o que seria normal. É, não... Não seria difícil explicar se vocês podem falar que... É... Que se sente incomodado de ficar só... Com pessoas estranhas ou que o quarto estava... As pessoas no outro... No outro cômodo estavam muito barulhentas. Não é... Não vai despertar exatamente suspeitas. É, eu não sei, para mim... Eu não quero deixar ninguém sozinho, né? Porque aí também é perigoso. Você seria tipo dois e dois, é isso? Dois e dois com a chance de ter duas pessoas estranhas em um dos cômodos. Porque é quatro o negócio? É, vocês têm... Cabe quatro pessoas em cada cômodo e vocês estão em cinco. Então, na marcação, um está sozinho e quatro estão no mesmo, que foi o que eles vendiam. Ah, tá. Se vocês... Esse um vai ficar com três estranhos. Ah, eu acho que é só assim... Assim, que vocês estão fazendo um pouco de metagame, como o Felipe está fora, então fica mais fácil... Tá, pode ser. Não vamos... Se ele morrer no navio, a gente conta para ele depois. Não, não vai acontecer nada. Então, tá. Então, vocês se alojam... O cômodo de vocês é pequeno, mas também não é... tem quatro camas e vocês têm acesso a um banheirozinho e vai ser esse lugar que vocês vão ficar por cinco dias. É... Eu vejo que o Jack e a Ágatha chegaram meio... Aconteceu alguma coisa assim? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu deixo o Jack falar. Eu estou em choque. Eu estou me sentindo muito culpada pelo que eu fiz, gente. Mais uma campanha que eu me sinto culpada. Tá tudo bem. Bom, o... Até a hora de sair do navio não acontece nem o imprevisto e o navio parte no meio da noite. Alguns de vocês já viajaram, porque o Kang, por exemplo, já viajou. E o Jack também, porque foi para a guerra. Os demais... A viagem foi um pouquinho diferente. Foi, foi. E o Kang também, porque o Kang provavelmente viajou numa situação muito mais desconfortável. É... E aí, quando vocês se alojam, a única coisa que vocês podem... Vocês precisam jantar à primeira noite, mas não tem muito... Não é exatamente um cruzeiro turístico. Então não tem divertimentos, não tem ação. O que vocês podem se organizar é conversar e pôr um pouco as ideias em dia, pelo menos nessa primeira noite. E além de comer, mas... Ou interagir com as pessoas que estão pelo navio. É, eu vou tentar chamar o mínimo de atenção possível ali no navio. Eu só mais ficar esperto. Tipo, vai, pega comida, volta para o quarto e tal. E aí depois, quando a gente tiver tipo mais de boa assim, eu vou só fazer um roleplayzinho com a Agatha. Teve uma hora ali que eu ofereci um cigarro para ela, a gente estava fumando. Aí o Jackson fala assim, bom, sabe o que eu tinha pensado em fazer amanhã? Eu ia acordar cedo. Tem um terreno baldio que eu gosto de treinar às vezes. Eu ia pegar uns cachotes, ia colocar umas latas assim. Aí eu ia passar na loja, comprar uma caixa de ponto 22. Ia te pegar na moto e a gente ia para lá. Ia fazer uma surpresa para você falar, Feliz Natal! E dar a caixa na sua mão para você ficar lá o dia inteiro atirando. Enfim, e agora a gente está no navio fedorento indo para a Escócia. Eu fumo assim o cigarro que ele me deu, agradeço também essa gentileza, mas eu estou meio distraída assim, eu fico olhando assim para um outro lado. Imagino que a gente está conversando tipo assim, na morada do navio, sabe, olhando o mar assim, que não tem muita coisa para fazer no navio, né? Aí eu estou, sei lá, olhando para o mar assim, eu falo, é, muito legal da sua parte, mas eu estou meio assim, você está falando as coisas e eu estou, tipo, pensando em outra coisa. Vocês estão fora do quarto nessa conversa? A gente está ali na beiradinha. Sim. Então rola os dois um spot hidden aí. Ah, eu vou falhar, né, porque historicamente eu falo em todos os testes desse jogo. Você dizia. Você tem um hard? Nossa, eu vi o hard aqui. É, não tem necessidade. Mas os dois conseguiram. Tá, os dois, enquanto estão conversando, vocês veem uma figura um pouco sinistra observando vocês de longe. tem outras pessoas pelo Converse, tá? Mas essa pessoa um pouco sinistra está diferente das outras pessoas está observando vocês. Isso não tem a menor dúvida. Tá. Ele é um homem muito magro, muito, muito magro, com um bigodinho. Ele está com um chapéu, um chapéu que cobre um pouco do rosto dele, uma espécie de sobretudo, marrom, batido e velho. E ele usa uma gravatinha, um colete. Tá escuro, vocês não conseguem ver em detalhes muito bem a pele dele, mas ele tem uma mão muito magra mesmo. E ele está segurando um cigarro. E não parece... Ele tem um olhar assim, incômodo. e mais do que isso, ele parece muito mal educado, porque ele realmente está encarando e quando ele vê que vocês estão encarando, ele não para de encarar vocês. Eu vou olhar para o Jack assim, vou perceber que ele também percebeu essa figura aí e eu vou meio que olhar assim para ele e tipo, vamos deixar de boa para ver qual é desse cara, não vamos enfrentar ele não. E está tocando a música da Colmar de fundo. Você está junto, Eric? Não, não sei. O que eu tinha entendido é que só estavam os dois. Não, eu não estou junto, eu só comentei que estava tocando a música do Michael Myers. Ah, tá. Sim. Bom, é melhor a gente trocar uma ideia com ele enquanto a gente ainda está vendo ele. Bem, se você quiser arriscar eu vou aproveitar que ele ainda está encarando a gente e eu jogo o cigarro assim na água e vou seguindo na minha direção dele. Eu vou ficar um pouco afastada do Jack, para eu não estar me envolvendo diretamente na situação, mas eu vou ficar próxima, meio de olho, se o cara tentar fazer alguma coisa eu vou atirar nele. Tem muita gente em volta, tá? Cuidado. Quando você se aproxima dele você começa a ver que a mão dele além de ser magra ela está meio descascando assim, parece que está meio escamada. Sabe gente que tem problema de pele ressecada que começa a descascar e fica... Tem um nome aquela doença que às vezes a pessoa desenvolve por causa disso que a pele vai ressecando demais. Enfim, a pele dele a mão dele é bem nojentazinha assim de passar a mão assim, parece claramente que você passar a mão vai sair pele na sua mão mas não parece nada sobrenatural, parece só alguém meio descuidado e quando você se aproxima você vê que o chapéu ainda que esconda boa parte do cabelo dele você percebe que ele é um pouco o cabelo dele também não é muito... Tem aquela oleosidade de quem não lava o cabelo há semanas. E ele continua te encarando quando você vai se aproximando e ele dá uma tragada quando você se aproxima e joga o cigarro no mar assim que você... Tipo, quando você chega na distância de conversar. E ele te encara assim empávido na hora ele despeça a cabeça assim tenta ver se ele está se ele tem alguma arma alguma coisa É, ele tem um sobretudo muito grande que poderia esconder não... Leandro em volta pra ver se teria mais alguém com ele se tem mais alguém pra servir não, as pessoas em volta estão interagindo estão em família estão conversando vendo o mar como as pessoas estão enjoadas aí eu... te conheço? Não mas... tava aqui tava olhando pra lá fiquei imaginando o que levaria alguém como você a entrar no navio pra onde você tá indo Eu só olho pra ele assim e viro e vou e vou sair fora dele Aí você escuta ele dá uma subiadinha pra você Eu viro assim olho pra ele de volta Ele tá puxando um cigarro assim e ele tá tipo como se ele te desse um salve assim Tenha bons sonhos você... você vai precisar e aí ele acende o cigarro e dá uma tragadinha assim e faz um sorrisinho amarelo Eu... não... não posso nenhuma reação particular e sigo E... e quando você vai seguindo você escuta ele caminhar mas ele tá indo na direção contrária e de repente se enfia pelos buracos do navio e... A gente não conseguiria seguir ele se a gente tivesse Porque sim se você quiser sim ele tá andando mas não tá tentando andar escondido Se você quiser seguir você pode ele... tipo tem o... as peças assim do converse ele tá meio que dobrando assim pode ser que ele esteja indo pra direção das cabines ou que ele esteja indo pro outro lado do converse Eu queria descobrir onde era a cabine dele só só essa informação O navio tem muitas cabines então você acompanha ele um pouco ele sabe que você tá acompanhando ele porque você você tava no raio de visão dele então você não vai conseguir caminhar atrás dele escondida mas ele não tá virando pra você e aí assim que ele vira tem o converse vocês estão podendo ver na imagem isso que eu mandei tem tipo essas peças assim e quando você dobra pro outro lado tem entrada pra cabine e é isso que ele faz ele desce pra cabine são são três andares de cabines tá e ele desce a escada pro primeiro andar se você quiser você pode descer atrás dele Eu tô sozinha? O Jack veio comigo? Não sei Então os dois vocês viram que ele desceu entrou na cabine vocês não estão tão longe daí dá pra vocês tentar alcançá-lo Essa parte também tá cheia de gente Na cabine você não tem certeza absoluta porque lá embaixo as pessoas já vão se repousando as pessoas não costumam ficar andando pelo corredor Tá, beleza então eu vou continuar seguindo ele Bom, ele você vê quando você desce pro primeiro andar assim você vê que ele tá no fundo do corredor pra dobrar o corredor ele dá uma dobrada você pode ele se estende pro outro lado e no final do outro corredor tem uma escada que desce pro segundo andar das cabines não tem ninguém no corredor além dele e não é uma iluminação super forte que tem aqui tem iluminação mas é um leve penumbra pra não prejudicar pra não perturbar as pessoas dentro das cabines nessa hora ele tá na direção que ele tá caminhando fica claro que ele tá no que seria as cabines na parte oposta da cabine onde vocês estão eu tô fazendo eu tô fazendo o contrário agora o Jack tá seguindo nessa hora que a gente tá nesse corredor deserto que só tem ele eu vou olhar assim pro Jack e tipo faz alguma coisa com ele não entendi pra você pra você entender qual que é esse cara sei lá ameaça ele de algum jeito faz alguma coisa aí desse detetive pra você conseguir informação você viu que ele virou dobrou ele tá um pouco mais adiante de vocês ele virou um corredor que tem mais cabines e tem uma escada que desce vocês não tem certeza vocês teriam que correr pra ver onde ele tá indo você corre então tá quando você corre você vê que ele tá você alcança o corredor onde ele tá quando ele tá descendo a escada e ele claro que você fez barulho e aí você vê que ele tá começando a descer a escada você vai tentar acompanhar ele ou você vai deixar ele descer a escada ele sabe mas ele não virou pra trás ele não tá virando pra olhar pra você ele continua caminhando como se é ele tá ele tá levando a gente pra algum lugar agora né porque se ele sabe que a gente tá seguindo ele é o stealth já era então não sei a minha ideia era dar um sacode nele mas agora eu não sei se vai dar a pena agora é agora que perdeu aí eu paro se eu fosse só faço sinal pra ela parar também eu chego bem perto dela e a gente pega ele outra hora beleza bom a cabine de vocês fica tipo o navio teria duas grandes zonas de cabines ele tá em uma você sobe você pode entrar na porta do outro lado e ir pra cabine de vocês vocês estão no primeiro andar tá e vocês verão ele descendo pro segundo andar de cabine se ele não dá pra ter certeza se ele ficou no segundo ou no terceiro andar da cabine oposta são esses dois grandes grupos de cabine que tem no navio vocês vão pro quarto vocês voltam não tem nada que chama atenção tem as pessoas que estão de bobeira as pessoas estão começando a ficar tarde as pessoas estão começando a ir pros quartos e o converso tá ficando cada vez mais vazio se você já tiver de noite eu vou pro meu não, tá vocês saíram de noite já ah, então vamos pra cabine eu não saí do quarto e cara a única coisa que eu tava levando provavelmente era a minha bíblia então eu tô lembrando eu também não saí do quarto e a única coisa que eu tava tava levando era o manifesto comunista que tava comigo tava dentro também vocês querem vocês vão contar o que vocês viram ou ah, sim, sim com certeza a gente falou o cara estranho que a gente viu a gente falou que a gente tentou correr atrás dele mas ele se embriou lá no meio nos andares de baixo a gente achou que ele tava levando a gente pra uma rascada vai saber com quem mais ele tá aqui é, pra vocês ficarem espertos também se vocês forem pro Converse tomarem cuidado com essas figuras estranhas é, pra ser a descrição do cara ah bom, é dá um tempo eu falo o que que eu vou dizer o que que eu vou dizer eu não tenho nenhum momento de paz quer dizer eu tava lendo aqui tudo bem mas será que a gente a gente só precisa do descanso não é possível a gente a gente vai pra casa e a gente encontra demônio a gente a gente a gente veio pro barco a gente atacado por um assassino maluco é, Erika acho que você vai ter que endurecer mais aí a sua resistência a essas coisas porque a gente não vai ter paz por um tempo agora imagino mas vocês também presenciaram algo estranho na na hora que vocês foram fazer a ligação não pera vocês falaram da ligação não a gente falou tudo o cara não conversa lá tá certo que estranho vamos ficar de olho pode ser um dos cultistas eu olho pro Jack assim tipo eu olho pro Jack meio cúmplice assim tipo é deve ser por causa da ligação né mas eu fico ó boca fechada não vou me entregar nessa noite bom então quando vocês vão terminando essa conversa o cansaço vai chegando o e vocês vão se acomodando pra descansar o Jack só sugeriu assim tipo vamos fazer vigia alguém tem que ficar acordado em todos os momentos aqui então a gente faz um ciclo ali de intervalo de duas horas cada um a gente consegue cobrir oito horas tudo bem? tudo bem ok se vocês quiserem eu acho eu fico eu fico com o primeiro turno já tô sem sono mas posso ficar com o segundo eu fico com o último aí acordo mais cedo todo mundo qual vai ser a ordem então o primeiro turno é o Jack o Jack o o o Eric e depois a certo bom nas primeiras horas da noite o silêncio vai tomando conta do navio e nada muito não acontece nada muito suspeito aí quando você quando o Jack começa a cair no sono você começa é como se o seu você começa a ter um sono que não é totalmente profundo mas também não é muito leve e nesse sono aquele homem que você viu ele reaparece no seu sonho e aí ele começa a andar como se ele tivesse não é é um sonho assim não é muito realista porque você não consegue identificar bem onde você tá parece que ele tá andando quase como se fosse na água algo assim e aí ele lentamente ele vai o casaco dele sobretudo ele cai e aí você começa a ver que ele tava sem nada por baixo do sobretudo só que ele não tem pele humana ele tem uma pele um pouco reptiliana e aí aquela mão dele descamando tá descamando descamou mais ainda e ele você vê que a mão dele não tem dedos ela tem guelras e essas guelras são coladas como se fosse um réptil e e ele começa a andar um pouquinho curvado como se ele fosse uma metade humana metade sei lá um um réptil uma serpente um lagarto um e e você e essa imagem ela fica indo e vindo de forma constante no seu sonho mas ele não te ataca no sonho mas é e e é muito marcante porque você fica lembrando da mão dele com a mão descamando e é como se e aquilo te impressiona bastante porque realmente parece que faz sentido que a mão dele tá descamando porque ele não é totalmente mas quando você tem alguns momentos de lucidez sabe quando você tá sonhando e para de sonhar e você pensa um pouco assim você lembra que você viu que ele tinha dedos a figura que ele inclusive tava segurando um cigarro então e e isso se repete não chega a ser um não chega a ser algo que impede você de repousar tá mas não é algo é algo que te te desperta alguma algum mal estar de pensar um pouco nisso quando você acorda assim você não chega a acordar agretando nem nada ele não te atacou no sonho como se ele estivesse se exibindo pra você tipo eu tô dormindo amassado com a bíblia assim tá o os demais o sonho assim não é bom por causa do navio mexendo do cansaço e das impressões que vocês tiveram mas vocês não é como se aquela fala que você teve com ele que de alguma forma marcou fez você sonhar no dia seguinte eu falo com o pessoal eu falo só eu sou com o cara ele tomou a segunda dose da vacina entendeu e aí ele já tava no processo de transformar mas não é aí sim eu nem comento nada com o pessoal depois eu só imagino que foi só coisa na minha cabeça bom no período da manhã o navio tá na jeito das pessoas acordando as pessoas não tem muito o que fazer aí você sobe pra conversa tem algumas pessoas sentadas lendo um pessoal jogando baralho dominó umas crianças correndo o pessoal ainda meio prostrado que não se adapta bem ao mar e o Atlântico não é exatamente tranquilo então tem uns momentos tem alguns chacoalhões opa e o dia vai passando sem grandes acontecimentos aquela figura não aparece de forma alguma vocês como que vocês tem muitas pessoas então tem tem pessoas de todo tipo vocês veem pessoas idosas pessoas novas pessoas americanas pessoas que tem cara de europeu é é uma grande multidão assim deve ter centenas de pessoas em alguns momentos do dia no Convés não é difícil de passar despercebido a não ser que vocês queiram chamar atenção a tripulação está trabalhando as pessoas que cuidam do da ordem do navio estão trabalhando a refeição ela tem um lugar onde vocês podem fazer a refeição mas vocês também podem fazer a refeição no Convés a refeição no quarto de vocês é com exceção de bebida o navio não serve bebida alcoólica porque está saindo dos Estados Unidos a comida que vocês têm acesso está incluída na passagem mas você tem a opção de ir para o restaurante onde poderia ter algumas coisas mais prechadas se vocês têm algum dinheiro algum dinheiro em dólar com vocês daria para vocês ficarem lá e há um lugar onde também tem meses de jogos tipo um pequeno cassino que vocês podem passar o tempo de vocês se vocês tiverem interesse mas fora isso não tem mais nada vocês estão com o diário se vocês quiserem gastar o tempo analisando esse diário é possível só que vocês não sabem as consequências e o nosso especialista em mitos está ocupado imagina o Jimmy deitado lá na cama delirando por mim ele pode até estar lendo eu não quero nem encher a parte desse diário já estou com a na hora que a gente está tomando o café ali o Jack ele fala bem na consideração as coisas que aconteceram ontem esse cara apareceu de novo no meu sonho por causa das coisas estranhas que a gente viu eu não sei se foi só coisa da minha cabeça talvez eu tenha ficado impressionado com o estado de saúde dele ou talvez ele tenha algum poder sobrenatural sei lá o que esses caras podem fazer mas a questão é a gente vai atrás desse cara ou a gente espera ele vir atrás eu eu tinha pensado da gente perguntar pelo navio de uma maneira discreta se alguém viaja junto com ele na mesma cabine se alguém já viu ele por aí conhece ele então fazer uma investigação preliminar mais discreta do que atrás dele eu já acho que vai ser mais discreto se a gente for direto atrás dele do que se ele perguntar afinal o que a gente vai chegar a fazer você vê o cara descascado as vezes é só um som ruim esse cara ele estava observando a gente de forma muito sinistra não acredito que foi uma coisa é bom ou ele achou essas duas muito bonitas ou ele está querendo alguma coisa eu acho que é segunda opção mas de forma eu sei que eu não vou ficar sozinho de jeito nenhum e se por alguma razo ver o tal do homem descascado eu vou sair correndo você não está sozinho você tem a sua Bíblia você tem Deus eu sei eu sei mas apenas a força de vontade e fé não deixam homens vivos é você é um péssimo cristão mas tudo bem você isso foi de novo baixo então vamos atrás do homem descascado é a gente não sabe onde encontrar ele porque a gente meio que sabe só que é no segundo ou no terceiro andar do outro lado que vocês estão foi exatamente fazer ir lá para o outro lado e tentar encontrar ele antes dele encontrar a gente eu achar melhor a gente não ficar sozinho e andar em grupo talvez dividindo em dois conseguimos achar o homem descascado você que sabe vocês vão se dividir em dois é isso a gente não tem muito para onde é o navio e só para vocês terem uma ideia só para reforçar o navio tem o converse tem a área um de cabines com três andares e a área dois que é a área onde vocês seguiram ele de cabines com três andares fora isso tem a parte de máquinas e a parte onde fica a equipe que pilota o navio que vocês não tem acesso a não ser que vocês tentem invadir e tem tem as fornalhas que mantém o navio funcionando e o lugar onde fica o depósito de bagagem tipo de carga porque a bagagem pessoal de vocês está com vocês mas o navio também transporta carga que também é inacessível basicamente o navio está dividido assim na parte entre os dois ligando as duas seções de cabine tem o restaurante que seria o mini cassino do navio alguém pode procurar ele nesse lugar eu tenho uma ideia e se a gente servir de isca de novo não é o ponto praga e vocês dois ficam de olho em volta meio longe da gente e se esse cara aparecer de novo pra observar a gente precisa observar isso que é um é um detetive e aí eu ia preferir atrás não ficar atrás do manico mas já está pedindo e se eu não fizer isso eu vou ficar e se divertir um pouco exatamente a gente tem nove a gente tem dezoito libras vamos transformar essas dezoito não vocês ainda tem dólar também é que o dólar não vai valer na Inglaterra então vocês tem algum dinheiro em dólar então vamos gastar todo o dólar não serve pra nada vamos gastar tudo vamos torrar esse dinheiro todo mundo pelo menos remediado o cassino não é nada deslumbrante tem algumas mesas de cartas e de dados e pessoal fumando pessoal bebendo tem um pessoalzinho algumas pessoas mais bem vestidas algumas pessoas mais simples algumas pessoas estão jogando tipo alguma coisa que lembra 21 aqueles jogos de dados que você tem que adivinhar onde o dado vai cair e jogos de carta de 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 que parece pôquer coisas do gênero só isso não tem não tem máquinas isso tem esse tem legal beleza eu gosto de pôquer muito bom nesse jogo qual jogo o pôquer ah não eu nem sei jogar pôquer bom na mesa de de dados tem tem uma senhora que tá uma senhora de uns 60 anos com vestido assim razoavelmente elegante mas bem envelhecida assim e que parece estar um pouco alcoolizada tem um um homem de uns 30 e tantos anos que que parece um pouco suspeito no sentido de que tá querendo dar golpe nos outros ou bater carteira ele tá com um terno bem puído sabe terno puído assim de quem não tem dinheiro pra trocar de terno há anos e e tá meio que de vez em quando tenta o corpo dele vai se aproximando da senhora assim com quem não quer nada tentando se esfegar nela fica trocando uns olhardos nos risadinhos assim e mas também o tempo inteiro olhando pra ver se não aparece alguém que parece ter mais dinheiro que ela e tem um casal uma mulher e um homem que tão juntos que tão sem grandes atrativos assim sem nada que estão concentrados tentando ganhar algum dinheiro no jogo o Jack particularmente escolheu o lance dos dados porque é um jogo que você pode jogar de pé então se der alguma merda fica mais fácil de você sim beleza então a gente se aproximar da mesa pra postar aí o cara que parece culpista fala a sorte tá boa a sorte de vocês hoje que a minha tá uma desgraça é isso que a gente vai descobrir agora a minha tá ótima eu já tô esfregando as mãos a minha tá ótima hoje então eu tô com a sensação que vai cair o 13 agora põe no 13 e ele te aponta o copo dele de 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 alguma coisa que provavelmente é água mas é o que tá então eu vou eu vou no eu vou no 13 e aí você coloca no 13 joga assim você colocou um trocadinho tá não é nada e cai justamente no 13 e você ganha um pouco tipo você pôs um pouquinho eu não te falei eu sou craque nesse tipo de jogo eu não tenho sorte comigo perco todo o meu dinheiro mas quando é pra aconselhar é outras pessoas principalmente senhoras elegantes eu sou muito bom e aí senhoras senhoras e senhoritas também senhoritas também e aí nisso ele já vai dando uma desgrudada da mulher e vem se aproximando de vocês pra tipo pra chegar perto de você pra ficar interagindo com você sem encostar em você ainda mas ele está por cima de você vocês estão indo só vou dar um toque nela tipo dando a entender que eu falei eu vou ali e já volto mas tipo o toque que eu na Agatha você está escondido não está trocar uma ideia ah não esquece esquece pode rola um stealth pra ficar discreto deixa eu ver se você tem stealth também pode rolar eu tenho mas o Kang não sei se tem eu tenho meu fantasy deu um pau aqui eu estou reiniciando a máquina deixa eu fazer eu faço pra você eu acho que tem 50 de stealth gostei tem tem tá o Eric ele está bem discreto na multidão assim digamos que dificilmente alguém vai notar que você está lá no meio dessas pessoas já o Kang talvez pelo fato dele ter traços birmaneses e ser o único birmanês no navio ele não está nada discreto se alguém conhece o Kang vai reconhecê-lo porém a chance de alguém conhecer o Kang não é tão alta porque o Kang é o único que não esteve na casa do Corbett pode ser que isso seja um triunfo pra ele nesse momento e não foi ele que ligou pra polícia né então não foi ele é é é é é apesar de ter falhado falhou falhou mas pelo fato desse contexto você se você você pode ser notado facilmente assim mas não vai você não sabe se as pessoas te conhecem seja lá quem está atrás de vocês te conhece ah mas nisso o golpista aí o cara com cara de golpista e qual é o nome vocês estão juntos vocês é aí quando ele eu percebo que o cara tenta tentar jogar trocar com a gente uma última coisa que o Jack faz ali digamos disfarçando assim ele pega o dado né aí ele faz assim pra agatha fazendo pra dar sorte pra agatha soprar ele joga aí ele olha pro cara assim tipo meio sério ele só tira um pouco de jaqueta assim e mostra a pistola famoso você não pode estar com essa pistola aqui se alguma autoridade do navio vê isso não é ele olha e fala hum tô vendo que tem alguém aqui que alguém aqui que não é não gosta de conversar não gosta de fazer amizade só tão aqui pra passar o tempo vocês tão indo pra onde qual que qual é o nome de vocês eu sou eu sou Spencer eu sou eu olho assim por já que eu sou Ana e o e o camarada aqui ele conta pra você John 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 bom nome John é o nome que eu gosto pensei você tá achando tá indo pra onde a lua de mel a escócia dizem que é muito bom a escócia eu queria muito ter tempo de aproveitar aquelas o navio vocês vão parar em glasgow mas você pode descer pra outros lugares você pode ir pra inglaterra então não então a gente vai pra uma lua de mel em londres 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 é meio fedido da cidade eu não sou muito parece o meu quarto o quarto do lado parece que tem um peixe morto lá eu tô até pensando em reclamar e pedir pra trocar de quarto aqui no navio esse cheiro podre de peixe a noite inteira espero que o de vocês não esteja assim é você você tá num no andar muito muito baixo às vezes eu tô no cheiro do mar é eu tô no terceiro andar do bloco 2 e o cheiro tá impossível vocês estão perto não na verdade a gente tá no outro bloco ah não não tem esse cheiro não a gente fica no primeiro andar então aí não pega o cheiro também você eu falei eu falei você tem um os contatos aqui qual que é a sua qual que é a sua camina posso reclamar pra você é a 32 32B e a do lado então seria 32C ou D eu não sei ou E porque pode ser cheio de qualquer lugar né mas tá um fedor insuportável você é um cara legal eu vou eu vou trocar uma ideia lá com o pessoal pra ver que isso eu quiser pagar uma rodada aqui de dados eu fico mais legal ainda eu dou um trocadinho pra ele ele te brinda assim e volta quando viu que não ia ter nada muito interessante com você além disso do dinheiro ele volta a conversar e sussurrar no ouvido da velha e a velha mas ele não ia ficar mais legal não ia dar mais informação não ele só tá bom então perdi meu trocado aí aí depois a gente joga mais um pouco ali né só tipo uma última rodada aí aí eu pra disfarçar eu falo assim ô vem amor vamos tô com fome vamos pegar alguma coisa ali então aí eu já começo a sair de lá e você chama os dois escondidos ou deixa eles não deixa eles vindo seguindo a gente mantendo o plano entendeu aí nesse aí nesse caminho que a gente tá indo pra não sair do pra não sair do stealth eu vou esperar tipo eles eles saírem assim do cassino e quando eles tipo um pouquinho antes deles saírem do meu campo de visão eu vou começar a seguir assim mais discreto eu vou acompanhando só pra fazer o roleplay eu vou começar é quando eu pergunto que a gente tá indo que a gente tá andando mais depressa tipo tá digamos assim mais difícil de ouvir a gente eu vou disfarçando e falo assim ah eu posso estar ficando maluco mas o sonho que eu tive aquele cara ele era tipo um ele tava na água e ele ele uma coisa meio reptiliana ele pareceu uma espécie de peixe ou algo assim eu tinha pensado no no seu sonho tem alguma coisa a ver com isso sim sim a gente precisa chegar nessa essa cabine bom é que a gente vai conseguir localizar pelo cheiro a gente vai seguindo pro endereço que o cara deu ali quem que tá indo os quatro os dois a gente tá indo na frente eles tão seguindo a gente imaginando é eu tô eu tô seguindo eles mas mais escondidos mas eu tô seguindo eu tô indo um pouco mais atrás bom vocês saem então o cassino como eu falei ele liga as duas zonas de das cabines vocês saem desce pro segundo andar o corredor tá sempre às vezes tem um ovo sabe quando vocês estão passando vocês veem alguém entrando no quarto saindo mas não é o lugar que as pessoas ficam então ninguém estranha vocês estarem passando lá também porque vocês podem estar indo pra um quarto de vocês quando vocês descem pro terceiro andar e vão se aproximando do lugar que ele escreveu de fato vocês começam a sentir um leve odor de peixe sabe feira quando a feira termina no final da manhã meio de uma, duas da tarde aquele cheiro antes de lavar em volta da barraca de peixe pouco aquilo e não tá realmente não é agradável e aí quando vocês chegam o cheiro tá forte são tem o quarto dele 32B tem o 32C o D e o E são os que estão mais prováveis que seja onde o cheiro tá vindo aí vocês podem tentar jogar um spot hidden aí pra pra identificar o certo joga na casinha tá porque se vocês não na casinha aqui ah você jogou ah ele aparece pra mim não foi desculpa não mas nem precisa jogar o cheiro tá muito forte e tá muito claro que tá no 32E assim você tem certeza tá então mete pra na porta aí não calma pega assim no seu braço mete pra na porta aí vai a porta tá trancada você vai tentar abrir a porta quando você tenta abrir a porta assim você vê que a porta não tá trancada eu já vou pegar minha arma também né vai que é uma armadilha eu respiro fundo e a porta o quarto tá bem escuro e a iluminação de fora ela dá uma leve penumbra mas não dá pra ver se tem alguém lá ele pode tá tem um banheirinho no canto que ele pode tá lá dentro mas não dá pra saber ele teria que entrar pra acender a luz ok eu vou acender a luz então com certeza quando você acende a luz você vê que ele tá tem uma figura sentada no banheiro tentando com a pia assim com um pouco de água e ele tá com as mãos e tá com uma cara assim como se ele estivesse repousando meio que sonolento assim meio que talvez dormindo com a mão dentro da pia cheia de água ele tá com uma cerola e uma aquelas camisetas brancas de pijama velho sabe tipo pijama do começo do século 20 de flanela assim também bem puído tudo e meio que parece que ele tá em algum tipo de transe que ele não tá muito não tá notando que vocês estão entrando mas aí todo mundo pode quem entrou no quarto joga stealth aí pra ver se vocês vão conseguir entrar sem fazer em silêncio é por enquanto imagino que foi eu e o Jack né é agora me diz aí quem entrou pra saber se precisa rolar então esse extremo aí foi complicado pode jogar aí nossa dois gatos entram mas o vocês entram realmente bem silencioso mas ele desperta assim porque ele teve um sucesso extremo e ele olha assim mas ele tá e aí quando ele vê que vocês estão aí o que vocês estão fazendo aqui e aí quando ele tira a mão da água você vê que a mão dele tá tá pior do que tava ontem parece que tá querendo descamar quase sair a pele o que vocês estão fazendo aqui e ele tenta levantar assim como se fosse fazer alguma levantar abruptamente de uma forma que ele pode tentar tá tentando pegar alguma coisa que tá no quarto eu vou eu vou eu vou apontar arma pra ele e falar não não fica de boa aí a gente só tá aqui pra conversar e você vai fazer o que você vai atirar dentro do navio não eu vou só apontar arma pra ele não vou atirar não não ele te pergunta você vai atirar dentro do navio você quer pagar pra ver ele levanta então ele tava quando ele viu que você titubeou ele começa a andar na direção do quarto no quarto eu olho pro quarto assim na cama tipo uma cama normal é ele tá no quarto como de vocês só que só tem ele nesse quarto talvez ele não tem outras camas talvez seja aqui nesse ele tenha reservado um lugar tem um tem um travesseiro então tem o sobretudo dele tá na cama e pode e tem um mas tem um tem um travesseiro na cama tem tem na cama tem eu puxo o travesseiro assim coloco a arma atrás e e e eu não sei ele vai fazer alguma coisa quando ele viu que você pegou eu consigo puxar o travesseiro colocar a pistola e atirar sim dá tempo porque é bem rápido tem um espaço até de chegar e quando ele vê que você pegou o travesseiro ele dá uma parada assim aí ele fica um pouco o que que vocês querem aqui comigo aí eu eu pego o travesseiro assim e afundo assim no peito dele não preciso nem explicar o que o travesseiro vai fazer não sei por que você vai você acha que você vai confiar que um tiro vai me matar talvez dois talvez três e quando eu morrer o que que vocês vão fazer depois e aí eu pergunto pra ele o que que você tava fazendo no sonho não tava fazendo nada seu sonho não já se viu homem grande assim acho que os outros podem mexer com o sonho e ele dá um sorrisinho assim depois das coisas que eu vi eu faço assim pra Agatha funciona beleza eu vou eu vou continuar apontando a arma pra ele mas eu vou começar a ir pro lado e começar com a minha mão livre e começar a mexer a porta tá aberta vocês dois que estavam na porta entraram todo mundo entrou no quarto eu não tô aí não eu tô mais pra trás mas você vai deixar a porta do quarto aberta ou vai fechar a porta do quarto? não não eu não tô nem dentro do quarto é eles estão eles estão lá tipo onde estão no corredor tá e a porta do quarto tá fechada ou aberta? imagina que ele esteja no corredor isso isso você pode estar no corredor só pra virar tem uma esquininha pra virar aí tem a visão do quarto eu tô ali então vocês deixaram a porta aberta não se eu fiz assim pra Agatha fechar a porta tá fechada antes de fechar a porta eu dou uma olhada assim no corredor e faço um sinal pra eles ficarem de olho no corredor o Eric e o Kani então mas e o que que o que que vocês vão fazer depois que vocês me matarem? vocês já pensaram se eu sou o único que tô aqui no navio? é só fico prestando atenção pra ver se é um movimento muito brusco porque se não ele tá estático assim com o braço levantado e o estático ok e é eu tô eu tô procurando no primeiro no sobretudo dele tá ali na cama né tem um revólver e uma faca dentro do sobretudo dele a faca é uma faca normal é faca que machuca não é uma faca não é uma faca de cultista né não é faca normal mas é uma faca é faca que que parece que machuca bastante pra alguém que sabe usar é uma perigosa eu vou guardar a arma e a faca comigo e depois eu vou olhar alguma mala dele que tem perto não além dos documentos dele você encontra uma fotografia sua com seu rosto circulado e você parece que foi tirada recentemente eu vou eu vou pegar a foto assim mostrar pra ele e falar quem foi que tirou essa foto e te deu isso a gente tem amigos né por toda parte aí um amigo avisa o outro um amigo de Boston avisa um amigo de Nova York e o amigo de Nova York pede pro amigo entrar no navio e a gente é assim que as amizades vão se construindo e às vezes matar o amigo de alguém é ruim é isso que eu posso dizer pra vocês se é que vocês me entendem invadir a casa do amigo e roubar as coisas dele se meter onde não é chamado isso tudo é muito ruim agora vocês podem desembarcar em Glasgow e pegar o navio de volta pra casa ninguém vai mais mexer com vocês parar de se trometer onde vocês não foram chamados é como você tá fazendo agora né não eu só vim eu sou um amigo de vocês eu só vim alertá-los que vocês estão se metendo onde vocês não foram chamados e que vocês deveriam tomar mais cuidado não é de a gente sair falando o que vocês estão fazendo porque agora a gente tem muitos amigos de olho em vocês vou continuar procurando e vou virar sempre agora eu encontro mais alguma coisa não você encontrou umas roupas e nada de muito valor a não ser a arma a faca e a sua fotografia ele tá já terminou de mexer nas minhas coisas vamos fazer o seguinte e aí ele põe a mão tipo vamos abaixar a arma e ele vai pôr a mão no travesseiro pra baixar a arma que tá no peito dele quando ele começa a mexer eu falo assim vamos abaixar a arma eu cansei desse teatrinho e ele vai aí quando ele começa a mexer eu falo assim você você tá certo a gente devia parar com tudo que a gente tá fazendo na minha volta e desistir de tudo só tem um detalhe eu não tenho nada a perder um disparo tá como você tá a queima-roupa dele não tem nem que fazer teste porque não tem como você errar mas na verdade só tem uma chance joga só o dado porque se você tirar um fumble sua arma atrapa como você já tirou tirando o chão do navio só isso que pode acontecer só não tira um fumble aí joga aí o teste de firearms não não deu fumble então nossa falhou ainda não mas ele tá no peito não tem como mas eu tenho firearms 60 como é que eu falho ah que eu selecionei o 12 por isso ah tá tá e você então você apertou o tiro explodiu o peito dele ele voou pra trás assim não voou porque é o recuo também não é tão forte você tá com uma pistola né então ele cai pra trás assim você vê que o sangue dele começa a escorrer o sangue que ao mesmo tempo tem um pouco vermelho e uma coisa meio gosmenta verde bem nojento mas nada que você consiga explicar e ele começa a escorrer e ele agonizando ele fala que você vai pagar você vai pagar caro nós vamos te achar e aí ele morre eu já paguei foi qualquer coisa que ele já venha me acontecer nisso vocês escutaram um 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 e o e o e e mas pode ser o suficiente pra ter chamado a atenção de alguém como vocês estão lá de fora do quarto vocês escutarem esse leve barulho assim que não foi totalmente absorvido pelo travesseiro beleza eu vou entreolhar o Eric assim já vou avançando é é eu falo ok e eu vou pegar uma flanela abrir a abrir a maçaneta é abrir a porta assim e olhar pra lá pra dentro e a cena é a cena que ficou bochando rá né aconteceu aham você vê um morto que tá com sangue verde e uma gosma eu falo e a gente saiu de lá é eu falo vamos vamos e quem era esse esse essa pessoa estranha é era o cara que tava seguindo a gente mas vambora fala depois tinha uma gosma no na no sangue dele na sangue dele eu já pego o braço do canto e vamos falar depois vamos eu fecho a porta e aí é isso bom é quando o corredor ainda não tem não tem nenhum movimento mas tem um corpo estendido num quarto tá então tem um corpo caído num quarto morto lá que vocês não sabem fechou a porta né é sim mas ah tá até porque só uma porta fechada eu pergunte o cheiro de baixo é desforço e cheiro de calabra é bom quando você sai do quarto e não acontece nada de grave nesse interim no correio do dia vocês começam a escutar umas histórias que tá ocorrendo pro navio acho que tem alguma coisa que tá muito errada naquela parte do navio e no início da noite parece que alguma autoridade do navio entrou no quarto e tá rolando boato que tinha alguma coisa muito esquisita que tava lá dentro porém parece que pelo fato do ser ser um um pouco bizarro as autoridades do navio resolveram abafar o caso sem sem do navio do navio